Música Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O vento Brasil vem com Cafu, levantou pra entrada da grande área, sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente da cabine completa, mas com a volta do grande primo da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados do grande primo da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar, bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades No ar, com sua web rádio, futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de 4 milhões de internautas O aplicativo está chegando na casa dos 2 milhões de downloads Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do planeta Terra Um abraço para você do tamanho do Brasil Começa aqui a nossa jornada internacional para Santa Fé e Corinthians Pela Copa Libertadores América Oitava, é o grupo 8, né? Corinthians em campo Hoje tem o Brasil na Copa América Para você na Copa Libertadores América da temporada 2016 Vamos escalar os times Começar com o time do Santa Fé Zapota, Otavaro, Mina, Dercílio e Valencia A Chico, Gortillo, Perloza e Rastengo Gómez e Barrabien O Gordillo, Pelucho, é o treinador Vamos escalar o time brasileiro Brasil também é escalado e definido do futebol ao vivo Olha o Brasil aí, ó Olha o Corinthians Coringão, escalado e definido Olha o timão do povo escalado E você curte aqui no futebol ao vivo Hoje o Corinthians é Brasil Na nossa jornada esportiva no futebol ao vivo Olha o Coringão aí, ó Escalado e definido no futebol ao vivo Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel Henrique, Guilherme Ligas e Giovanni Augusto Luca e André do treinador brasileiro Tite do Coringão Pra você que navega no futebol ao vivo Obrigado outra vez pela audiência, né? Um abraço pra você, Ricardo Alô, Pedro Um abraço, Pedrinho Quarentena do Pedro Uma hora em São José do Rio Preto Ele já mandou um alô aqui Aliás, claro, os internautas Mandando um alô pra gente aqui, ó Ligado na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Olha que legal Delerê 92 Delerê 35 Delerê 18 19 Delerê 28 É a galera ligada na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Pra você que navega no ar Na terra no mar E no futebol ao vivo Vamos lá Muito bem Fiel torcida corintiana Ligada aqui na minha transmissão Hoje o Corinthians é Brasil Vai começar o jogo Em Bogotá, na Colômbia Palmeiras joga daqui a pouco Também contra o Rosário, né? Hoje também o Palmeiras é Brasil Obrigado na minha transmissão Reginaldo Alô Pedro Alô Solange Alô Flávio Flávio ouve em New Jersey O Márcio está curtindo a minha transmissão No Vale do Paraíba Alô São José Dos Campos Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Toda vez que a gente toca essa música Na abertura da jornada Tem brasileiro que mora fora do país Que fica arrepiado também É muita saudade do país, né? Você sabe que a nossa audiência 75% é fora do país Vamos sentir no clima do jogo Amigo torcedor Vixe, que legal, hein? Olha o clima do jogo Nosso microfone na beira do gramado Em HD Pegando O clima do jogo O árbitro ali Do lado Dos jogadores O Santa Fé Pra você que navega no ar Da terra no mar Vou zerar o meu cronômetro Tá tudo pronto Pro começo do jogo Aqui no futebol ao vivo O jogo tá marcado Pro El Campin Em Bogotá Na Colômbia Coringão com 9 pontos Ganhos na tabela de classificação O Independiente Um pouco mais atrás Com 7 pontos Neste grupo 8 Na Libertadores América Aqui no futebol ao vivo Alô Gilmar Lira de Souza DDD92 Cê tá ouvindo aí, ô Gilmar? Quero ouvir sua voz aqui, cara Tá tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Trazimento da mudança Começou Bola, bola Enrola o gol Web rádio Charbas 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 Duarte Vem aí Mais um campeão em audiência Charbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui, ó Uma picativa das portas Do futebol ao vivo Só tá começando o jogo Amigo torcedor Otalvo Com pro errado O lateral Ela fica pra tentativa De bora De um Chico Ela fica campo de defesa Aparece lá atrás Teixilo Tocando na bola Pira direita do campo de defesa DDD92 Quem tá me ouvindo aí, ó Estou ligado na transmissão, meu irmão Que Deus abençoe A transmissão melhor do Manaus Que Deus abençoe, meu irmão Estou ligado Vai, Coríntia Um abraço, Gilmar Tá ligado aí, cara Estamos ligados É a minha família Ligado em vocês Boa transmissão Vai, Coríntia Obrigado, Gilmar Gilmar Liri de Souza E Manaus ligado Na minha transmissão Palmeiras também começa o jogo Em São Paulo Placar de 0x0 Tá começando lá Liga o torcedor Começinho no jogo O Cássio deu uma bobeira Ali O árbitro tá parando o jogo Pra apontar aí Uma irregularidade Foi uma sorte Porque ganhou Uma falta na DDD49 Quem é? Opa Tá aqui ligado DDD19 49 também O DDD ligado na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Transmissão de Corinthians Corinthians em Santa Fé Da Bolívia Da Colômbia, né De Bogotá Aqui movimenta pela ponta direita Vai sair jogando outra vez O time do Corinthians Pira direita Jogador número 23 Do Coringão Fáckner Vai pra cobrança Ele lateral A ligação fica pela ponta direita Volta a metade do campo A tabelinha fica na tentativa De Guilherme Prefere virar todo o jogo Lá atrás pro Felipe Levantamento De Bonapê Na ponta direita Aqui na direita Do campo de defesa Olha aí Santa Fé Sai mal da marcação Guilherme Tantum André chegou na cobertura Tecílio cortou Felipe comete falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma falta No comecinho do jogo Amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Começo do jogo Duas voltas e meio Senza tocou na bola Caminhou de novo Outra falta Jogadores do Corinthians Estão pegando forte Estão pegando forte Antico levanta Botou a terceira bola Arrumou pra Gomes Pela ponta Trocou de pé Fez a ligação Arrumou um pouco mais atrás Pra tentar Felipe a laça Na ponta direita Pro D'Álvaro O D'Álvaro voltou Ela fica na marcação Outra vez Nazago Corinthians empurra Sabora pira a direita Campo de defesa Só tá começando o jogo Amigo torcedor Levantamento De bola Na entrada Grande Ela vem de novo Aparece o Santa Fé No campo Ela tá grisinho Ela foi pela linha Lateral Arremesso Marual Tá apontando o árbitro Gomes Pra Santa Fé Com força demais A bola foi embora Pela linha de fundo Alô Tomazini Alô Ana Tomazini é o faiate Dos craques O meu alfaiate Tá ligado na minha transmissão Aqui o comecinho do jogo Santa Fé E Corinthians A 0 a 0 Que é a opinião do amigo Aí Tomazini 0 a 0 Nada ligou Os amigos torcedores Aqui no futebol Ao vivo Pra você que navega No ar Da terra No mar Ou num cantinho Qualquer Desse imenso Globo terrestre Aqui volta Outra vez Aí o Corinthians Lançamento pela ponta Querida na tenta As verelinhas Cortou a trajetória Da bola Ele moventa Levanta a cabeça Pra nós De Uberlândia 2 a 0 O Corinthians O abraço De Tiago O jogo Você vai ver Cinco voltas Aprenda 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 Junte-se a nós Aqui ó E tá lateral Prepara-se Tá ouvindo Tá ouvindo aí Cícero Comecinho Comecinho do jogo Em Bogotá O Palmeiras já tá vencendo Mas era o time do Rosário Da Argentina É a Libertadores Pra você aqui No futebol Ao vivo Tem uma falta O Corinthians Perigo de gol Prepara-se Para cobrançar Quase na marca De nove Lá vem o Coringão Da direita Giovanni Algozzo Perna direita Levantou Pra entrada Da grandeira Felipe Subiu Uma zaga Felipe tentou De novo O farangómetro Parou o jogo Parou o jogo O árbitro Pra apontar Uma falta Jogo tá parado É falta Amigo torcedor No comecinho do jogo Você vai ouvir Já já A marca de dez voltas Do ponteiro Amigo torcedor Na primeira etapa Nada de gols Nada de gols Em Bogotá Na Colômbia Aqui no futebol Ao vivo Pra você que navega E o jeito que subiu O jogador O Corinthians Ali Pegou o pescoço Do cara Beijo no pescoço Agora a cotovelada Pelo amor de Deus Não é verdade Uma comparação Que eu fiz Beijo até que vai Agora a cotovelada Não tá com nada Começo do jogo Zero a zero Aparece pela direita E o novo time do Corinthians Esse é o comecinho do jogo DDD 79 Pelo WhatsApp Vive o tudo Santa fé Vem com o Gomes Dominou Na cara do Afasta o Bruno Tira o perigo Bota pra escanteira O Otero chegava Com cedo e ligou em DDD 79 Tá aqui no meu WhatsApp Vivo tudo Quem é? Boa noite Coromandel Coromandel Nas Minas Gerais Um abraço pra você Zé Augusto Porque hoje é sábado Lembra do Zé Augusto Um abraço Zé Muito legal ter você DDD 81 Rafael Tá ligado Ô Rafa Quero ouvir sua voz Aqui cara Nome da sua cidade Como é que chama Aí Quiapapá Quiapapá Isso Olha que fica Cara DDD 81 Tá ouvindo aí Rafael Grava um áudio Aí cara Começo do jogo Amigo torcedor Aqui no futebol No futebol Ao vivo Tem uma falta Aqui o timeiro Corinthians Vai sair jogando Aqui na direita Campo de defesa Eu tô vendo aqui O Gilmar Com um bebê No colo Os dois Com a camisa Do Corinthians Aliás Tudo tá no filho Aí Tá um macacãozinho Um sapatinho Como é que é o nome Do garoto aí Querido Gilmar Ouvindo a minha transmissão No DDD 92 Um abraço Pra você cara Jogo tá parado Tem uma falta Aqui na direita Ele no timeiro Corinthians Aqui é o Antônio Aqui de Mauá Tudo bom Um abraço Muito bom acompanhar Esse jogão do time Boa Um abraço Garoto Mauá ligado DDD 11 Falta pro timeiro Do Corinthians Aqui pela direita No comecinho No jogo Amigo torcedor Ela vem Outra vez O Corinthians Aperta pela ponta Direita Outra vez O timeiro Corinthians Levantamento De pernaça Tentou Levantamento De bola Na entrada Na grande Ela diz Para o diz Igo Ela vai ficar Aqui na metade Do campo Outra vez Amigo torcedor Pro timeiro Corinthians Tocar na bola Com Elias Elias Na tentativa De bola Vai bater Pro gol Dizio Na zaga Levantou Dizio Ela fica de novo Na zaga Aparece Outra vez Com o Corinthians Tocar na bola Na direita Campo de defesa Giovani Augusto Vem tocando na bola Levanta a cabeça Levantamento Outra vez Para a entrada Para a entrada Era grande Ela cruzou Para a Giovani Vai cruzar Vai fazer Levantamento Na zaga Ela ficou de novo Na direita Campo de defesa Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo O Gilmar Está dizendo aqui Que o garotão É Cauã É isso Você confirma O nome dele É Cauã É meu garotão É isso Quanto legal Ter você comigo Aqui no futebol Ao vivo Aparece Pela meia Aparece O Antilo Tocou na bola Caminho Empurra pela ponta Delita Para a tentativa Outra vez E Tecílio Tecílio Na bola Caminha de novo Com o Corinthians Pertou Perdeu A bossa Liga Ela voltou Felipe vai atirar Para o gol Invadiu A grande Ela tocou Para o gol Longe do gol Vai embora Pela liga de fundo Tiro de meta Está apontando O árbitro Aqui no DDD11 Quem é? 3 a 0 Corinthians Vai Corinthians Então falou o nome DDD11 Também ligado Na minha transmissão Aqui no futebol Ao vivo DDD65 65 Um abraço Para você Felipe Que legal Cara Muito legal Ter você por aqui Na nossa transmissão No futebol ao vivo Alô Cleiton Cleiton está em Dourados É isso? Você está me ouvindo em Dourados Aí Cleiton? Quero ouvir sua voz Mande um alô Aonde você curte O futebol ao vivo E os refletores Que isso Eu não entendo Esse negócio Mais um jogo Que a gente transmite E os refletores Outra vez Dão pau É impressionante Os caras não se preparam Gente É inacreditável Os caras não se preparam Para ter uma transmissão De jogo Para ter uma partida De futebol É um negócio Assim Impressionante Dê 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 81 Interou de Pernambuco Rafael está ligado Quero ver sua voz Ô Rafa Quero que você grave aí O seu nome E também o nome da cidade E a previsão Dos refletores Voltarem normais Aqui É de 5 a 8 minutos Quem que determina isso Fala a verdade Começou no jogo Amigo torcedor O jogo está parado Logo de cara Os refletores aqui Deram problema outra vez Dê Dê 79 Eu estou tocando a bola Aqui com o meu querido internauta Né Eu estou tocando a bola Dê Dê 79 Quem é? Alô chapa Manda um abraço aí Para Tico Lagarde Sergipe Manda um abraço Para Tico Ô Pico Está ouvindo aí Pico Um abraço para você cara Muito legal Vindo a nossa transmissão O Palmeiras está vencendo O jogo contra o Rosário Pelo placar de 1 a 0 Né O jogo está rolando Solto no Palmeiras Enquanto aqui Aguardamos a Volta dos refletores Né Deixa eu mandar aqui Alô para os internautas Que navegam comigo aqui Abraço para você Jamaica Ô Jamaica Um abraço para você cara Silvio Boraná Está ligado na minha transmissão Alô Rico Machado Um abraço para você Rico Tem vários alôs aqui Ana Cristina Andressa Quer ver ó Ligado na minha transmissão Curtindo a nossa transmissão Aqui no Futebol Vivo Alô chapa Manda um abraço aí Para Tico Lagarde Sergipe Manda um abraço Para Tico Um abraço para o Tico Zé Antônio Também de Tanabita Mandando uma lua Alô Zé Quero ver sua voz aqui Zé Muito legal ter você também Por aqui O Cleiton está dizendo Que está em Dourados Está mesmo aí Dourados Ô chapa Manda um abraço aí Para Cleiton Dourado Cidade Dourado Interior de São Paulo Um abraço Corinthians 2 a 0 Abraço Cleiton Dourados Interior de São Paulo Dourados Abraço para você cara Antony Antony Cauã É o nome do garoto Puxa que legal Não estou com o tempo aqui Porque a bola está parada aqui Meu caro Gilmar Então você coloca aí Eu quero ouvir sua voz Você falando É Antony que chama o garoto Muito legal Muito legal ter você por aqui Aos poucos A iluminação Vai voltando No estádio El Capim Em Bogotá Na Colômbia Puxa vida Apareceu Um profissional Aqui ligado A essa área De energia elétrica Deve ser um eletricista Não é possível O cara chegou Para ele Senhor Pelo que é sim Pelo que não Nesse momento Tu escuro Que isso Muito bom Vai voltar Deve ter com certeza Aqui um chacrinha Como é que é o nome Da garota É Gilmar Gilmar Como é que é o nome Do menino É o nome dele Do meu netinho Tem oito meses Seu neto Já nasceu Corintiano Graças a Deus Oh garoto Que legal Gilmar Por isso que é bom A interatividade Da internet A gente está vendo Aqui o garoto O neto Do Gilmar Antony Cauã Novinho Novinho Já está com a camisa Do Corinthians Aliás Isso não é nem um É um macacãozinho A botinha Também é corintiana Ô Gilmar Você não é fraco Não Muito legal Gilmar Ligado na minha transmissão No DDD 92 Ligado por aqui No Futebol ao Vivo Um abraço Para o Renato Para o Sandro Sandro Um abraço Também Vem cara Curtindo a nossa transmissão Jogadores Jogadores do primeiro Um abraço Um abraço Garoto Prepara-se amigo Torcedor O time Aqui Do Santa Fé Para cobrar Esse escanteio O árbitro Cheirou para parar Mais um pouquinho Jogador Independente Ia cobrar Esse escanteio Pediu para esperar Mais um pouquinho O Clássio está dizendo Que a visão Não é 100% Do goleiro Do goleiro Brasileiro Representando O Corinthians O Brasil Nesse momento DDD 88 A Lonação Corintiana É nós 3 a 0 Volta logo O refletor Que nós estamos de olho Estamos de olho Quem fala É Léo Diretamente O Ceará O garoto No Ceará Ligado na minha transmissão Foi um bom aplicativo Que eu achei Uma rádio maravilhosa De transmitir Bons jogos Principalmente Do Corinthians Vai Corinthians Aqui de Manaus Do bairro Armando Mendes Obrigado Gilmar De Manaus Ligado na nossa transmissão Vai dar a sua satisfação A sua motivação Você que está ligado Na minha transmissão Pelo telefone É muito fácil Você viu que Pelo próprio aplicativo Você tem o ícone Que fala direto No meu WhatsApp Fala direto Refletores paralisados O que é um pouco Mais de 7 minutos Aos poucos Vai voltando aqui A iluminação Ainda bastante Já estava ruim Ficou pior ainda Não é verdade Delerê 17 Quem é? Aqui é o Ilha de Rio Preto O Rio Preto Dirigindo E te ouvindo Vai Corinthians Abraço Rio Preto Interudição Para o Ligado Na minha transmissão Muito legal Gente Muito legal Saber que você Está curtindo A nossa transmissão Aqui Pelo Delerê 79 Tem um cara aqui Tocando violão Uma foto Começa no jogo O jogo do Carioca Não tem nem torcida Para assistir Aqui em Manaus Tem que botar Do Corinthians De campeonato paulista Vai Corinthians É verdade É verdade Essa torre aí Faz essa transmissão Para esse lado Um jeito Deve ser Comprar uma cabo Eles facilitam Para a gente Mas é complicado Começo do jogo Foi paralisado Parece que agora Vai voltando Aos poucos O Brumado Na Bahia Está me ouvindo Alô Brunado Está me ouvindo Aí Brumado Quero ouvir sua voz Aqui cara Grava um áudio Quer ver o que mais Está ouvindo Minha transmissão Ele diz Está dizendo Que a Núbia Está ouvindo a transmissão Alô Núbia No Piedambuco A esposa Chama Núbio É o Antônio Que está ouvindo Quero também A voz dos dois Aqui Grava um alô Da Núbia No teu Reflatores Voltando aos poucos Amigo torcedor Em Bogotá Na Colômbia Aqui no Futebol Ao Vivo O Flávio Também está dizendo Aqui que está ouvindo A nossa transmissão Em Tóquio No Japão Que legal Está ouvindo aí O Hélio Estou ouvindo sim Pelo aplicativo Estou ouvindo Na Bahia Não está nós Valeu Estou bonito Abraço Hélio Na Bahia Também ligado Na transmissão Alô Berlândia O Berlândia Ligado No Mineiro No Carioca Quem é no Mineiro Aqui Quem é no Berlândia Ouvindo a nossa transmissão Deliré 65 O Jarba Aqui é o Danilo De Mirassol do Oeste Poríntia 2 a 0 Abração Para todo mundo Abraço Danilo Parece que vai voltando Aos poucos Refletores As luzes Das tribunas Aos poucos Vão voltando O eletricista Veio aqui Para resolver o problema Muito legal Muito legal Deliré 77 É na Bahia Sou de Brumado Bahia Estou ouvindo vocês Pelo aplicativo Jogo do Coringão Sou corintiano Valeu Me chamo Helio O abraço O abraço Helio Muito legal Também saber Que você navega Com a gente Aqui O time do Santa Fé Tem uma cobrança De escanteio Aqui A bola já está Inclusive na marca Do escanteio Junto a pola bandeira De escanteio Para a cobrança Deixa eu ver mais Ligados Amiga transmissão Aqui Que legal Um abraço Para o querido Flávio Um abraço Flavinho Muito legal Ter você também Obrigado pelas palavras Puxa que legal Deliré 34 Deixa eu ver Quem é no Deliré 34 Meu amigo Jarbas Boa noite Tiago Da Fazenda Buriti Um abraço Para nós De Uberlândia 2x0 Corinthians 2x0 Está dizendo Tiago de Uberlândia Aqui no Futebol ao Vivo Tem mais a luz Aqui ó Deliré 17 Aqui é o William Gostaria de levantar Uma questão aí Para vocês galera Fala William Quem você acha Que é o melhor elenco Do Brasil atualmente Um abraço Então cara Como eu digo aqui sempre Eu não gosto Dei muito opinião Deixa vocês falando aí Entendeu Vocês que acham aí Eu estou aqui Reproduzindo Olha o Antônio Aqui é nós Que estamos torcendo Para o Corinthians É a Núbia Núbia e Antônio Vai Corinthians Ô Núbia Que legal Viu sua voz aqui Núbia Parece que agora sim Vai começar Recomeçar o jogo Escanteio Começo no jogo Em Bogotá Prepara-se Para a cobrança Quase na marca De 23 Levantamento Na cobrança Na entrada Na grandeira Subiu A zaga E aí na volta Bandeirinha Deu do novo Amigo torcedor Você Ligado Da minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Intel marca Dez voltas Do ponteiro Da primeira etapa É hora de girar O tempo É o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando O placar Repetadores América O Palmeiras Vai vencendo O Rosário O Corinthians Vai empatando Com o Santa Fé Viu Nilson Futebol Futebol Ao Vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Vivo Jamais O navador Exposivo Que transmissão Pois é Sou eu Tô aqui ó Um aplicativo Desportes Do seu celular Hoje Especial Pra fiel Torcida Corintiana Otávano Cobro lateral Pro time da Colômbia Abre pra Gomes Lançamento Fica na direita Chegou Iago Cortou Iago E rascou O zagueiro do time do Corinthians O Felipe Botorra Foi em linha lateral A cabeça O manual Amigo torcedor Pro time do Corinthians Aí a cobrança Foi feita na sequência Ela vai ficar aqui na direita Outra vez O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar Uma irregularidade Ele foi no banco De reservas Aqui Foi chamar atenção De um dos bancos Aqui na beira do gramado Chamou a atenção Do treinador Do time do Santa Fé Né? Prossegue o jogo Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Pra você que navega No ar Da terra No mar Que legal Cara O querido Hélio Tá dizendo aqui Que a esposa Solange Tá grávida E ouvindo a nossa transmissão Tá com vergonha E falar Quero ouvir a Solange Aí Fala o nome do bebê Aí já tem o nome Daquele É ele Ou ela Ei Solange Ligado na Bahia Na minha transmissão Beijo pra você Solange Muito legal Hélio Parabéns aí Futuro papai Aqui voltou Pela direita A tabela vai ser O solto Para o time de Bogotá Ardílio Tocou na bola Caminhou Voltou pela metade No campo Escapa o Coringão Vem com ele Proveninho Henrique Henrique na bola A tabela solta Lá vem o Coringão Sapetou Da tabelinha Vai fazer ligação Botou o pé direito Na bola E pulga Pela direita Pra Fagner Ganha espaço Entrega errado Voltou a tabela Forçando pra Pelaza Pelaza voltou A tabela de novo Empulga pra Valência Pela ponta Esqueira Valência faz O breque Domingo Escapa na marcação Quase na marca de 15 Vai cruzar Escapa Lá vem de novo Santa Fé A bola fica Pela direita Pra tentativa De Gordidio Gordidio na bola Tentou A tabela Vai disparar Pro gol A tabela Fica pra O Tálvaro O Tálvaro dominou Corredor central Pra Pelaza Pelaza de novo Escapa na marcação Tá botando o Corinthians Na roda É isso? Empurra pra Gomes Lá tá de frente Pro gol Virou na tabelinha Da vem Outra vez O Santa Fé Dominou Entrada da grandeira Tirou pro gol Curta Essa bola Fica fácil Pro Cássio Saiu do gol Pra fazer a defesa Quem é? Boa noite Chapa Quem é? Quem é? Quem é? Boa noite Chapa Manda um abraço Para Rafael Rafael Filho de Tatai O Rafael Um abraço Vai Corinthians Dois a zero Um abraço Pro Rafael Filho de papai Cê viu ele? Vamos de novo Filho de papai Boa noite Chapa Manda um abraço Para Rafael Rafael Filho de Tatai Lagarto Segipre Um abraço Vai Corinthians Dois a zero Legal Tá dizendo aqui Do Corinthians Dois a zero Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Tá tudo ok Com a bola do Cássio Aqui Ele botou Bico na bola Empurrou na fã Pela linha lateral E essa bola Tá com Mas vou falar uma coisa Eu não sei se eu tô errado Mas três jogos O Corinthians É só esse ano Sempre com problemas De refletores Agora com bola Também Pelo amor de Deus Copa no Brasil Também Vai perdendo Para o Fluminense O a zero Aqui Bruno Vem na tábua O Otávaro Tentou A cabeça foi atrás Um pouco atrás Ali para a tenta De Wendel E ali bateu Contra o corpo Do jogador colombiano Ela foi Pela linha de fundo Descantei Não tiro de meta Para o Cássio Apenas o tiro de meta Amigo torcedor Vamos conferir Já já A marca de 15 voltas Do ponteiro Amigo torcedor 15 já Da etapa primeira Para você Navegando e curtindo O futebol ao vivo Intel marca 15 passados Da primeira etapa É hora de girar O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Libertadores O Palmeiras Vai vencendo O Rosário Mais zero O Corinthians Vai empatando Com o Santa Fé Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Oferecimento Wizz Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizz Por uma nação Bima Futebol Não pude Que sintonia Que você gosta De ouvir O Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Eresportes Da Fian O torcida corintiana Quarentias Santa Fé Zero a zero Deleré 73 Quem é? E aí Javos Aqui é Salomão E Teixeira De Freitas Corintiano Coríntios É nóis É nóis Obrigado pela audiência É nóis Você ouviu aí Tomazine Tô ligado Jair Para Tuarte Tomazine Alfaiate Coríntios Santa Fé Você tá Matando a pau Transmitindo Belezinha Belezinha Do jeito que você sabe Obrigado Querido Tomazine Um abraço Pra você Tomazine Ele falou Alfaiate Dos craques É um super Everalfaiate Tomazine Tem uma história Sensacional Essa semana que passou Fui tirar as medidas Do novo terno Que eu tô fazendo Lá com Tomazine Várias fotos É realmente Tem muita história Pra contar E eu quero desejar Desejar pra você Tomazine Muitos anos de vida Você é o cara Tomazine E outra Tô combinando Com o Tomazine Aqui pra gente Contar Histórias Que o rádio Nunca vai contar Eu sempre desejei Ter esse quadro Aqui Eu vou falar Do quadro Pro jazá Vai criar no Tomazine Esse quadro Vai ser muito legal Tem muita história Que o Tomazine Não só sabe Como viveu Ah meu Deus do céu Tem cara Que vai virar No túmulo Não é Tomazine? Fala pra Ana Ajuda aí Que tem umas A Ana também participa A esposa Viu Oh Loco Já passou cada figura Na nossa vida Hein Tomazine Fala Dá livro Hein cara Dá Dá livro E polícia Abraço Tomazine Aqui vem levantamento Olha o Santa Fe Levantou pra entrada Na grande É o tal Na bola Tirou pro gol Vai bater Vai bater Bateu pra entrada Ela vai andrando Passando a cara do gol Vai fora Vai embora Pela liga de fundo Olha que chance Espetacular Quase a bola entrou Tiro de meta Boa noite Corinthians Santa Fe Tô tomando café Vai Corinthians E tô tomando café Opa Tomando café Ligado na minha transmissão Alô Alagoinhas Olha aí Alagoinhas Ligado na minha transmissão Delerê 74 É você Irisvaldo Quero ouvir sua voz aqui Irisvaldo Mane um alô E curte a nossa transmissão Cara Grava um áudio aí Vai ser muito legal Ouvir sua voz Elisvaldo Em Alagoinhas Olha que fica Alagoinhas Em Alagoas Só pode ser Seu burro Será Não sei Não tenho certeza Aparece pela direita Campo de defesa Giovani tocou na bola Caminho pro time do Corinthians Quase na marca de 20 Elias na bola Pra Giovani Botou na cara do gol Pro André Com cara do gol Vai André Vai André Saiu o goleiro Sapata Robson Sapata Saiu do gol Pra fazer a defesa Amigo torcedor aqui No futebol ao vivo O Ronaldo 79 Onde é que fica o lugar Quem é Boa noite Vai Corinthians É você Opa Boa noite O Corinthians Vai Eu não consegui pegar o nome Não consegui pegar o nome Ele é 79 Boa noite Vai Corinthians Vai Corinthians Alô Alôzão especial Pra Aqui da Uana No Mato Grosso É Aqui da Uana No Mato Grosso Quem tá me ouvindo aí Você Orlando É isso Orlando Eu vou perguntar É você Você fala Pois é Sou eu Tá bom Orlando Grava aí Pois é Sou eu Começou o jogo André Vem Você ouviu a marca de 20 voltas Amigo torcedor Atenção porque Em Bogotá Na Colômbia O tempo não para Intel marca 20 voltas Na primeira etapa É hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Copa Libertadores Grupo 8 Corinthians e Santa Fé 0 a 0 Palmeiras vai vencendo Rosário Viu Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Oferecimento Viva Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Viva Pois é, sou eu E o Rosário empata com o Palmeiras Agora 1 a 1 1 a 1 Deleré 79 Boa noite Quem mandou aí agora foi Foi Angélica Lagarto Sergipe Ela tá falando aqui que 2 a 0 pro nosso Corigão Boa noite É a voz da Angélica? Boa noite Vai Corinthians É você na fita Um abraço Angélica Proteção da zaga do time do Corinthians De Viva Ela foi pela Liga Lateral Tava contando aqui dessas histórias Que a gente vai fazer Viu Tomazinho Obrigado Jarba Duarte Meu afilhado Meu Meu tudo Meu amigo Tudo que você tá contando É tudo verdade Você sabe que nós dois Não contamos mentira Você é meu amigo do coração Jarbinha E você transmite muito bem Um abraço Um beijo no seu coração Obrigado Tomazinho Ligado na minha transmissão Querido Tomazinho Alphagate nos craques Então a gente começa a contar Essas histórias aí Viu Tomazinho Eu pergunto Você conta a história E a Ana vai lembrando Que a Ana que A Ana que é nossa mentor A Ana tem uma história Que a Ana sabe E a gente esqueceu já Mano um abraço pra Ana Também aí cara Aliás Tomazinho Você tá com uma família Maravilhosa cara Parabéns Parabéns Vamos reunir todo mundo Pra gente tomar uma aí Tomazinho Um abraço cara Aqui volta pela direita Soltar a bola pra tentativa Do Wendel Preferiu voltar pra Iago Iago tocou na bola Caminho Além da metade do campo Botou essa bola Lá no ataque Dávaro chegou Chegou Fácil Otávaro Lizinho Ela foi pela linha lateral Porque bateu no Lucas Foi pela linha lateral Arremesso Marmão Tá apontando um árbitro Ronaldo Lourenço Diz que o filho chama Chame É isso? Como é que chama o cara aí? Hélio Um abraço Hélio Legal ter você comigo aqui cara DDD19 Deixa eu ver quem é Vai Palmeiras É verdão Tem um palmeirense perdido aqui Ouvindo a nossa transmissão cara Placar de Zero Corinthians Zero também Pro time do Santa Fé É Independiente De Santa Fé Pelo que sim Pelo que não Lizinho fica sendo solto Pro time do Corinthians O desvio Foi na sequência O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma irregularidade Amigo torcedor Daqui a pouquinho No intervalo Tem matéria Do olhardigital.com.br O Atlético O primeiro vai sendo goleado Pelo independente É Pra você que tá ligado aqui Na amiga transmissão Vamos trazendo detalhes Informações Muito bem Tem mais um celular sendo lançado Aqui Um smartphone da LG Foi testado O K7 Novo Smartphone intermediário Da LG E já já A gente vai trazer A gente vai trazer Essa matéria Aqui Mais um telefone Tem tanto telefone celular Na praça Fala a verdade Que a gente acaba Ficando perdido E já já A matéria É donada digital Do nosso intervalo Aqui no futebol Ao vivo 25 Você vai ouvir o toque Amigo torcedor Lateral pro Corinthians 0x0 Diria Fiore Giliotti Nada de gols Torcida brasileira É Grande Fiore Domina a faca Na pera direita Ô Tomazini O Fiore falava assim Ele rola a bola Gosta da bola Torcida brasileira É Fiore Lateral pro Santa Fé Cobrando aqui Às vezes Nós trazemos aqui Frases de locutores Que marcaram o rádio esportivo Uma vez Na cabine Da Record No palestra Itália O Fiore disse o seguinte No final de uma jornada Vê se você lembra Dessa frase aí Tomazini O sol Está lambendo A parede Dos grandes prédios Anunciando A chegada da noite Torcida brasileira É mole É muito poeta o cara O sol Lambe A parede Dos grandes prédios Anunciando A chegada da noite Ó louco Quem faz essas coisas Cara 25 Você vai ouvir o toque Aqui aparece o Santa Fé Pela ponta dele Tá marcado Sulta Levantamento Dá pra Sasha Na bola Dominou Na entrada Da grande Ela vem Serras Botou Pra valência De costas Pelo gol Virou pro gol Atirou pro gol Ela passa Na cara Do gol O Antico Chegou atrasado Mas mas sim Evitou essa deribola Ela não saiu Antico Ouviu Recuperou O Táforo Tocou na bola Empurrou pela direita Botou na cara Do gol Aparece a zaga Tira o perigo Na entrada Da grande Aeroluca Ouviu a E Intel marca Em Bogotá Na Colômbia 25 passados A primeira etapa É hora de gerar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Frases de Enio Rodrigues E o Tomazini Olha o tempo do jogo Espera assim Libertadores da América Em Helio Capim Em Bogotá 40 a 0 Santa Fé também O Palmeiras vai empatando Com o Rosário Nilson Futebol ao vivo Oferecimento Ruiz Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Ruiz Por uma nação Bilal Que bom Não pude visibilizar O que você gosta De ouvir Jamais O narrador expulsivo Que transmite emoção Brasil Jamais Batou Pois é Sou eu E o Santa Fé Atacou Botou essa bola Quase lá Quase foi lá Tomazini Você sabe Jorba Que a minha Alfaetaria A minha casa Está à sua disposição Aqui você manda E não pede Tá legal Falou Tomazini Um abraço Tomazini O Alfaete Os craques Aliás Tomazini Quando a gente Fala de você Nas nossas transmissões Tomazini A pessoa sempre Fala assim Mas Alfaete Dos craques Como assim Fala pra gente Tomazini Tomazini é assim Confirma comigo Fez terno De vários times De futebol Quais os times Você fez terno Aliás Não é um terno Pra um jogador É pro time inteiro É pro time inteiro Seleção brasileira Vôlei Basquete Tomazini Fala pra gente Quais os times Que você já fez Terno do time inteiro Porque um tempo atrás Quando o time Viajava Pra uma jornada Internacional Era um negócio Gostoso de ver Hoje você viu Como é que os caras Se vestem Tem uns cortes De cabelo Que estavam Dando a cara Do cara Não é possível Impressionante Né Tomazini Depois você me fala aí Seleções Times que você fez Aí Ternos Porque você é o Afonhete dos craques Vem de novo o Bruno Olha o Corinthians Bruno da bola Tentou na entrada Da grandeira Tem pedido Impedido Tava o jogador Corintiano Né Delerê Dezenove Ligado na minha transmissão Delerê Noventa e dois Quem é? Quem? A alegria Vem pela tarde Pela manhã Na quarta-feira É o Coringão Classificado E o Palmeiras Iniminado Chorando Na quarta-feira De manhã Olha aí Tirando a onda O torcedor Corintiano Delerê É setenta e nove Boa noite Japa Manda um alô Um abraço Para Tatai Tatai Que joga a bola Viu? Tatai Que é o zagueiro Do Corinthians Vai Corinthians Abraço Garoto Tentativa de bola Do time do Santa Fé Tem uma cobrança De falta aqui O árbitro Tá parando o jogo Pra parar E não tinha autorizado Nada Você ligado Na minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Alô Cruzeta No Rio Grande No Norte Quem tá me ouvindo Aí em Cruzeta? Tinha aqui Quem fala Dedezinho De Cruzeta Eu tô confiante Que o Corinthians Vai sair Com a venda Abraço Dedezinho Cruzeta No Rio Grande No Norte Ligado Prepara seu time Do Santa Fé Para a cobrança De falta Serras Vai pra cobrança É todo Santa Fé Na entrada Da grande área Partiu Serras Perda Esqueda Levantou Pra cara De boa Levantou Entrando Entrando Entrou Não valia nada Não valia nada Segura a onda aí Grito de gol guardado É Não tem jeito Na dúvida O Cássio Fez uma defesa Boa Fez uma grande defesa Placar De 0 a 0 Amigo torcedor Aqui no Futebol Ao Vivo O Ronald Lourenço Que tá ouvindo Na Bahia Diz que é a primeira vez Que tá ouvindo a gente É isso Ronald Grava um áudio aí Cara Quero ouvir isso De você Placar De 0 a 0 Vem Serras O Diz Ela foi pela linha lateral Arremessa o marmal Tá apontando o mar Metro Aqui na direita Campo de defesa Não é Tomazine? É A minha profissão É muito longa Comecei nos anos 70 Mas sou jovem ainda É verdade Vestiu Corinthians Palmeiras São Paulo Portuguesa 90 A seleção brasileira Mário Covas Coerza Fiori E tô com a imprensa Até hoje A minha história É Que você sabe Que é muito longa Um dia nós vamos sentar E eu vou Explicar tudo Pra vocês todos Aí da rádio Legal Tomazine O alfaiate E os craques Escanteio Serras Levantou Pra entrada Na grande Ela subiu A zaga Opa Testou ali O Serras O Serras Ela foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Pro time do Corinthians Cobrando amigo Torcedor Ternauta Quer falar de novo Aí Dedezinho Já Aqui quem fala Dedezinho De Cruzeta Opa Hoje estou confiante Na vitória Do Corinthians E parabéns Para a sua Narração Obrigado Obrigado Dedezinho De Cruzeta Dele É 77 O Ronald Lourenço Falou que a primeira vez É verdade isso Ronald A primeira vez Que eu estou ouvindo vocês Ronald Lourenço Vai ser o nome Do meu filho E eu me chamo Hélio Vocês são demais Ah você é o Hélio Já baixei aqui no celular E daqui não sai mais Valeu Bom trabalho Um abraço Querido Hélio Ligado aqui na minha transmissão Aqui no Futebol ao Vivo Obrigado garoto Sempre legal ter você por aqui Viu É muito legal ter você No Futebol ao Vivo Aqui aparece pela direita A marcação solta Tudo pelo corredor central Para você que navega e curte A nossa transmissão Em Bogotá Na Colômbia Olha o Santa Fé Gomes na bola Invadiu Atirou para a entrada Da grande Ela bateu na zoga Voltou Perlace na bola De novo Para a entrada Da grande Ela atirou Para o gol Cruzando Ela vai fora Vai fora Bratilho de meta Amigo torcedor Para o time do Corinthians Sem Bogotá Na Colômbia O time não para E o tempo não para Entel marca trinta e dois O Palmeiras Desvira lá Passa na frente De novo Palmeiras Contra o Rosário Palmeiras Dois Rosário Um Pela Copa Libertadores América Trinta e três Você vai vir o toque Amigo torcedor Vão girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Libertadores América Palmeiras Tem dois O Rosário Tem um O Corinthians Vai empatando Aqui com o Independiente Santa Fé Viu Nilson? Futebol Ao vivo Não faça como o Denei Vem logo para o time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Pois é Sou eu Estou aqui Um aplicativo de esportes Da Fiel Torcida Corintiana Especial Para a Galá da Corintiana Hoje Aqui pela direita A tentativa de bola do time Do Santa Fé O Minha Falta Um pouco além da metade do campo O árbitro está parando o jogo Para apontar a irregularidade Daqui a pouco Olhar digital Testa o K10 O novo smartphone intermediário Da LG Eu estou comprando um novo celular Aqui cara Se esse aqui for melhor Que eu estou comprando Já vou Eu mal comprei um novo Já parece um outro melhor Que o outro Ah se não dá Pô Eu vou parar de brincar Desse negócio Olha o Santa Fé Gomes na bola Arrumou para Pergosa Na entrada da grande Tocou no poste Voltou Vai entrando Vai entrando Antero tocou É gol GOOOOOOOL 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 OTERO 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 Não perdoa Marca Olha o hino colombiano Aí Do Santa Fé Aí ó Como diria Edson Braga Como é bonito Tocino Ó Santana Otero É o primeiro campeão nacional O valor é na luta O grande O sol E o espurrante E o abrigo Moral Ó Hino de Santa Fé Muito bem Placar de 1 a 0 Pro time da casa 35 voltas Você ouviu aí ó Entel marca 35 Primeira etapa É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Libertadores Palmeiras 2 Rosário 1 Santa Fé 1 O Corinthians não tem nada Na dica de nada viu O Nilson Futebol ao vivo Oferecimento Wizer Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizer Por uma nação Bila Que bom Não dica em sintonia Que você gosta de ouvir Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo Esportes Do seu celular Olha aí Aparece o Palmeiras O Palmeiras vai vencendo 2 a 1 lá Aqui aparece outra vez O time do Santa Fé Movimentando o bola Pela direita Campo de defesa Tocando na bola Tocando na bola O Coringão O time colombiano Apareceu pra Valência Evitiu a saída de bola O Dizinho E aí afasta A zaga outra vez Corintiana Ela acabou Indo Amigo torcedor Com Valência Na bola Valência vem A tabelinha foi solta De novo Pra tentativa Demora de Gordiccio Gordiccio Tocou na Corte Gordiccio O Gordiccio Será que O cara deve ficar bravo Isso é bullying Gente Isso é bullying Gordiccio Eu trabalhei com Como é que é o nome do cara lá Pedro Luiz Ali falava Jarbas Não fala que o cara é Gordiccio Nem cara é Kichos Você lembra do Pedro Luiz Tomazini Ai quanta história Lembra do Pedro Luiz Tomazini Quanta história Pra contar Eita Nós André vem Ela acaba perdendo A posse de bola Voltou pela direita Com Serras Sai jogando pela direita O Tera foi derrubado O árbitro tá parando O jogo Pra apontar Era uma falta E o Felipe ficou bravo Jogo tá parado É falta Pro time da casa Com quase 40 Quase 40 O tempo vai passando O Anderson Tá dizendo aqui Anderson pelo DDD 81 Tá dizendo que é a primeira vez Também que me ouve É isso mesmo Anderson Então faz assim ó Grava um áudio aí Falando o seu nome Sua cidade Por que que você baixou Meu aplicativo Tinha tanto aplicativo Bom pra baixar Justo o meu Anderson Onde é que você tava Com a cabeça Filho Grava um áudio aí Anderson DDD 81 Ligado na minha transmissão Olha aí O Corinthians Pera ponta esquerda Olha aí E agora Elinhas botou Pra entrada Na grande Ela fez A fita Caiu Ô ô ô Ô juiz Elinhas fica irritado Não entendeu nada Foi derrubado Com valência Amanda seguiu o juiz Era o drible da vaca Que ele tentava né gente Pelo amor de Deus Placar de 0 a 0 Nada de gols Amigo torcedor Recupera pela direita Campo de defesa Tudo pelo corredor central Recupera pela direita Amigo torcedor do Corinthians Outro pra Luca Luca domina quase 40 Opa deu dois passos Leva a falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma irregularidade Jogo tá parado Alô Alagoinhas Quem tá ouvindo aí Oi Everaldo Quero ouvir sua voz aí Aliás não é Everaldo né É o Elisvaldo Alô Elisvaldo Um abraço pra você cara Grava um áudio aí Quero ouvir sua voz meu Deliré 49 Tá dizendo aqui também Que tá ouvindo o Fabiano Em Chapecó Chapecó Cê tá ouvindo aí Fabiano Jarbas boa noite Aqui é o Fabiano De Chapecó Ligado na sua transmissão Como sempre maravilhosa Obrigado cara Tendo aqui reunido Eu vim no jogo do Corinthians Uma zero não é nada O Corinhão já superou isso Muitas vezes Vai Corinthians Um abraço Aqui tá chegando o inverno hein Jarba Vem cá comer uma pizza gostosa Tomar um chimarrão com a gente aí Amigão Um abraço Opa Vou nessa aí cara Só convidar Cê sabe que por exemplo Em casa Churrasco Se você leva a carne É de graça Abraço Fabiano Muito legal saber Que você navega aí cara Baixou o aplicativo E tá ouvindo a minha transmissão Muito legal Quase 40 O tempo vai passando Corinthians Vem na entrada Na grande E ela cruzou na cara do gol Passa na cara do sapato Vai fora Ninguém apareceu hein Eu falei agora há pouco Que o Orlando tá me ouvindo Em Aquidauana No Mato Grosso Tá ouvindo aí Orlando Pois é Sou eu Orlando De Aquidauana Mato Grosso do Sul Eu vou fazer de novo aqui cara Eu vou perguntar Orlando É você Pois é Sou eu Orlando De Aquidauana Mato Grosso do Sul Pela primeira vez Ouvindo a sua narração Essa interatividade Com o torcedor É muito 10 Poxa que legal Muito legal Ouvir sua voz E o Orlando Em Aquidauana No Mato Grosso Me fala aí Por que você baixou o aplicativo Como é que foi isso aí cara Alguém falou Alguém contou essa história Pra você Baixa que é bom Ou baixa que é ruim Fala aí Orlando Em Aquidauana No Mato Grosso Quero ouvir sua voz De novo aí cara Quero ouvir você Placar de 0x0 Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Placar de 0x0 Tem um torcedor Do Cruzeiro também Que Esse torcedor Ele é muito torcedor Ele é mais que um torcedor Ele é um torcedaço Alô Dinho Tá me ouvindo aí cara Um abraço pra você Querido Dinho Quero ouvir sua voz Aqui cara O Corinthians Vai empatando Com o time do Santa Fé 0x0 O Palmeiras vai vencendo O Rosário 2x1 É um grande pega Da Libertadores Esse aqui Vem meu caro Dinho Um abraço aí pra você cara Aqui voltou Você já ouviu a marca De 40 Amigo torcedor Em Bogotá Na Colômbia O tempo não para Ouviu a E Entel marca 41 voltas Da primeira etapa É hora de girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o Brasil Girando o placar Do planeta E Betadores América Em El Capim Em Bogotá Na Colômbia 40x0 Santa Fé Pero que si Pero que não Também Terceiro Futebol Ao Vivo Oferecimento Vivo Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Vivo Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo de esportes O seu celular Alô Sacramento Nas Minas Gerais Alô Ricardão Cê tá ouvindo aí Ricardo Em Sacramento Em Minas Ligado na minha transmissão Quero ouvir sua voz aqui Ricardo Fala o nome A cidade Por que que você baixou O aplicativo Qual foi a ideia Eu não tinha ouvido ainda A mensagem aqui do Ricardo De Sacramento Nas Minas Gerais Ouvindo a minha transmissão Mas no futebol ao vivo Finalzinho do jogo Na primeira etapa 43 Já já A tentativa do time do Corinthians Surizinho lá atrás A saída do goleiro Saiu pra fazer a defesa Na direita Campo de defesa Diga lá Orlando Campeão é Aquidauana Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Ah Mato Grosso do Sul O Orlando Tá ouvindo em Aquidauana É Tem uma diferença Galera Essa é uma diferença De quilômetros E quilômetros Né filho Muito legal Cara Ricardo Tô ouvindo em Sacramento Ah Ricardão Boa noite É um prazer Falar com você Prazer é meu Ricardão Quero ouvir sua voz Aí cara Me confirma aí Com a cidade que você mora E tá ouvindo a minha transmissão Porque abaixou o aplicativo Corinthians Lucas é agora É agora Tentou o levantamento de bola Tentou Bateu Fome Mas que fome Mas que fome é essa Cara Tá fazendo algum regime Alguma dieta Mas que fome é essa Apareceu Tirando o perigo Da entrada de grande ar Ali a tentativa do Valencia Ela vai ficar pro Cássio Sai do gol Pra fazer a defesa Hein Anderson Anderson Tá ouvindo aí Cara Tá muito baixinho Cara Nossa O que aconteceu com você Você tá triste Tá muito baixo Anderson Cava um pouquinho Mais alto Aí ó Tá dizendo aqui O Ronald Pra colocar o Danilo E o Romero Tá pedindo pra alterar O time aqui ó Lançamento De embora Na tentativa Chegou a zaga Voltando pro Grado Cássio Sai o do gol Pra fazer a defesa 44 Amigo torcedor Vai acabar A primeira etapa Vai acabar Vai acabar a primeira etapa Amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Que legal hein O Orlando tá dizendo aqui Que ganhou mais um Fã Obrigado Orlando Muito legal saber Que você tá ouvindo Em aqui da Wanda No Mato Grosso do Sul Na nossa transmissão 44 e meio O Luca tocou na bola Caminhou pra Guilherme Ele faz a ligação Botou pra tentativa Do Wendel Mina A Mina A Mina chegou Não é Mina o nome do cara hein Chegou Mina Tocando na bola Pra Otáua Voltaram na bola Tenta a ligação Abriu pra Altero O autor do gol Domina pela direita Vai perdendo o Corinthians Pelo placar De uma zero Amigo torcedor Tentou Dizia Ela ficou na direita O árbitro mandou Seguiu O Gandeira Confirmou O lateral Vai ficar pro time do Corinthians A cidade aí Qual é Ricardo? Eu sou de Sacramento Minas Gerais Eu abaixei o aplicativo Cara Porque Assim A sua voz me traz Ah Sei lá Uma emoção Uma coisa assim Obrigado cara Grande Ricardo Você viu que Sotaque mineiro? Aqui é galo louco Galo Galo Dá-lhe robinho neles Um abraço pra você Ricardo É em Sacramento Ligado na minha transmissão O Anderson Tadi Ligado na minha transmissão Também no DLD81 Quando o senhor grava tudo junto Cara Quando você for fazer o áudio aí Para o aplicativo Aí você grava Vem só a sua voz Giovani vem 45 Giovani na bola Tentou Faz a ligação Giovani passou Caiu É falta aí filho O árbitro O árbitro está parando o jogo Para apontar uma falta A tentativa A tentativa do Fag Foi derrubada O árbitro está parando o jogo Para apontar uma falta Para o time do Corinthians Prepara-se para a cobrança Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo O Jarba está marcando Está marcando um a zero Para o É um a zero Para os caras É um aplicativo da Globo Aqui Está um a zero Pode confirmar isso aí Um abraço Está um a zero Para o time dos caras O Santa Fé vai vencendo Pelo placar Você estava ouvindo O aplicativo da Globo Agora você está ouvindo O meu Lucas está caído O jogo está parado Amigo torcedor Jogo está parado É falta Para o time do Corinthians Amigo torcedor Lá na área Está uma vuvuca Está uma vuvuca Lá na área O árbitro também está lá O André vai se estranhando Por ali Com gorticho Olha a falta Vamos a 47 Amigo torcedor Lucas Vai lá para a entrada Na grande área Aqui no futebol ao vivo Vai autorizar o árbitro Quem sabe agora Quem sabe agora Quem sabe agora Quase 47 Fártir levantou Para a entrada Na grande área Dominou Na entrada Na grande área Aí Henrique na bola Voltou na tabelinha Ela vai entrando Vai entrando Tapinha do goleiro Choco no sapato O goleiro botou a munheca Na bola Oh louco Você viu esse aí O árbitro Olhou para o cronômetro Acaba a primeira etapa Placar amigo torcedor De Otero Santa Fé 1 Coríntia 0 Nós vamos para o intervalo E voltamos já já O Pómeras Vai vencendo o Rosário Pelo placar de 2 a 1 Amigo torcedor E de Bogotá na Colômbia Na nossa transmissão Eu vou direto Para os estúdios O Nilson Ribeiro Direto de Goiânia O Nilson já foi Voz padrão da TV Globo Da TV Record Hoje tem um estúdio próprio E grava aí áudios Para todo o Brasil Para FM Para M Enfim E também para chamadas De TV Não é isso? Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Deixa comigo que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios A gente comanda o intervalo E hoje com vários assuntos Olhardigital.com.br Com novidades do mundo da tecnologia E você sabe Com o Olhar Digital O mundo passa primeiro aqui E com os direitos do consumidor Com o doutor Cláudio Dias Batista Esse advogado de Sorocaba Sabe defender você E claro A participação do internauta Pelo WhatsApp Vivo Tudo Do Jarbas Duarte Deixe seu áudio gravado Deixe seu alô E não esqueça de dizer Nome e cidade De onde você está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou? Vou falar devagar, hein? 98217 1833 Faça a nossa jornada Ser ainda mais interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já Com o Jarbas Duarte O maior grito De gol do Brasil E o segundo tempo Desse jogão de bola Tá na hora De criar um vídeo Geolocalizado Para a sua empresa E ficar em destaque Na primeira página Do Google Por um ano Só vai dar você Na sua região Como? Acesse Assista O vídeo Ponto com Ponto BR E saiba como Clinical Wells Aparelhos ortodônticos Implantes dentários Com qualidade Preço E garantia Clinical Wells Uma escolha Inteligente Procure o doutor Cícero Gatti Esse é especialista E Road Shopping O shopping Do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delei Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já está falando Aí ó A gente veio batalhando E a gente conseguiu Notar nosso futebol Graças a Deus E falou que o Gordano É Muito caro Muito caro Muito caro Desprezoso É Tudo Que caro É Nós tivemos um problema Com o delay Mas o programa Volta já Você fica aí Tá Pô produção E aí Delay né Não colocou o vivo Tudo ainda né Eu já sabia E aí Eu faço o que aqui Eu estou sozinho Não faça como o delay Vem logo pro time Do vivo tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista O certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Com você Jarbas Duarte O narrador esportivo Com a maior audiência Da internet Muito bem Nilson Intervalo de jogo Em Bogotá Na Colômbia Onde o Corinthians Vai perdendo Para o time do Santa Fé Do Independiente Santa Fé Pelo placar de 1 a 0 E você confere aqui Os detalhes Na nossa transmissão Do Futebol ao Vivo Falei agora há pouco Da matéria do Olhar Digital A Marisa Silva Está aqui Falando um pouquinho Dessa história aí De mais um celular Chegando aí Para ser Testado Pelo Olhar Digital Vamos ouvir a matéria A LG É uma das maiores Fabricantes De celular no Brasil Mas assim como A rival Samsung A empresa sofre Para se estabelecer Com um aparelho De sucesso No ramo intermediário Do mercado Como acontece Com o Moto G A empresa tenta Mudar isso Com o K10 O novo celular Na faixa de preço Dos mil reais O K10 É um aparelho Que se destaca Um pouco Em estética Dos demais modelos Na mesma faixa De preço Sua traseira Traz um plástico Com textura O que favorece A pegada Além disso Os cantos da tela São levemente curvados Com a tecnologia 2,5D Que une o painel De vidro frontal Com a traseira De forma mais suave Contribuindo Para um aparelho Fino e leve O celular Também traz os botões Na parte de trás Uma característica Da LG Que a empresa Abandonou Recentemente Com o lançamento Do top de linha G5 A tela do K10 É de 5,3 polegadas O que está Na média Da faixa de preço Com uma resolução Também padrão De 1280x720 pixels Com a tecnologia LCD IPS É um painel Que não se destaca Como o do Galaxy J5 Que usa a tecnologia Super AMOLED Da Samsung Mas que também Não decepciona Por dentro No entanto O LG K10 É um smartphone Mais simples Do que seu exterior Aparenta Compatível Com sua faixa de preço Apesar de ter Um processador MediaTek Com oito núcleos Isso não se traduz Em um alto desempenho Já que o chip É apenas intermediário Mesmo com o alto Número de núcleos Em tarefas Mais pesadas Como jogos O aparelho Tende a engasgar Mas isso Dificilmente é notado No uso mais comum Em redes sociais Aplicativos de mensagens E navegação na web A câmera também É mediana O que coloca O aparelho da LG Um pouco abaixo Dos rivais Galaxy J5 e J7 Da Samsung E o Moto G Que conseguiram Driblar as limitações Do preço Para oferecer Câmeras um pouco melhores O K10 Tem na sua câmera Traseira De 13 megapixels Um foco automático Ligeiramente lento E em situações Mais escuras Vários detalhes Acabam se perdendo Na imagem A câmera frontal De 8 megapixels Também é apenas Razoável Mas com um detalhe Que é o flash virtual A tela fica quase branca Para emitir luz E iluminar os rostos Das pessoas Em um selfie Ajudando em lugares Escoros Não é uma solução Tão boa Quanto o flash real Mas já ajuda A vantagem do K10 Para os competidores É o fato De já sair De fábrica Com a versão 6.0 Do Android Chamada Marshmallow Infelizmente Muitas dessas vantagens Estão diluídas Na interface Customizada Da LG Que nada tem a ver Com o Android puro Ainda assim Ter maior controle Sobre as permissões Aos aplicativos E as outras vantagens Do Marshmallow Como o modo De economia De bateria Traz um ponto positivo Em comparação Com a concorrência Que em sua maioria Está presa No Lollipop O LG K10 É um aparelho Intermediário Com limitações Mas é um aparelho Com alguns pontos positivos Com design Mais estiloso Que a média E um Android Mais atualizado Do que a competição No entanto Apesar de atualizado O software da LG Ainda é um ponto fraco Assim como a tela Câmera E o desempenho Que são apenas medianos Na comparação Com a concorrência Na faixa de preço Modelos como Lenovo Vibe Moto G De terceira geração E os Galaxies J5 e J7 Tem mais pontos fortes Do que o novo modelo Da LG Muito bem Aí a matéria Do olhardigital.com.br Nosso intervalo Olhardigital.com.br Intervalo de jogo Amigo torcedor Em Bogotá Na Colômbia Aqui no Futebol ao Vivo Vou dar uma passadinha No nosso WhatsApp Vivo tudo Mais algumas mensagens Aqui É você Dinho Tá ouvindo aí cara Grande Jarbas Duarte A maior voz do rádio Do Brasil É isso aí Jarbas Um grande abraço Do seu amigo Cruzeirense Abraço Dinho Ligado aqui Na minha transmissão O Tomazinho O fete dos craques Também tá por aqui Diga lá O Tomazinho Ei Jarbas Ei Jarbas Você não tá Você não tá Perdendo nada Do Pedro Luiz Não sabe Você tá muito Pedro Luiz Foi o maior Radialista Da época Verdade Nossa De futebol Mas você Tá no pé dele agora Você tá ótimo Obrigado Tomazinho Coisa de padrinho Eu falo a verdade Em Porções No interior da Bahia Tem um aplicativo ligado Quem que tá ouvindo aí Alô Porções Abraça aí cara Quero ouvir sua voz Grava um áudio aqui Vai ser muito legal Ouvir A sua participação Aqui na nossa transmissão No intervalo de jogo Onde o Corinthians Vai perdendo Pro Santa Fé Da Colômbia Pelo placar de 1 a 0 Deixa eu ver DDD77 Também tá ouvindo aqui O Ronald Mandou mensagem DDD81 Deixa eu ver quem é No DDD81 Quem é? Eu baixei Eu sou o Benito Pernambuco Eu baixei esse aplicativo Que eu gosto De escutar O jogo do Corinthians É desse Assim não Muito bem Acho que ele tentou Deixa eu ver Se eu ver o seu livro completo Sua narração Você é legal demais Obrigado garoto Vai Corinthians Vai Corinthians DDD34 Também mandou um recado Pra gente aqui De Sacramento Deixa eu ver aqui DDD79 Eu acredito no meu timão Vai Corinthians Vai empatar E vai virar Viu? Boa noite Boa noite Um grande abraço DDD71 Quem é no DDD71 Deixa eu ver aqui DDD71 Também tá mandando alô Aqui na nossa transmissão esportiva No futebol ao vivo Estamos com 10 da noite 59 minutos Vai começar o segundo tempo Já já Em Bogotá Na Colômbia Amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Deixa eu dar uma passadinha Nos outros jogos Final de semana Tá de volta O campeonato paulista Né gente? Não é? Tem muitos jogos aí Completando mais uma rodada Da temporada 2016 Do paulistão Com muitos jogos Marcados aí Pro final de semana Acho que nem sábado Teremos jogos Acho que são todos jogos Domingo, né? Deixa eu confirmar aqui Domingo Que dia que é aí? Dia 9, né? Não, sábado é 9 Domingo dia 10 Teremos jogos dia 10 Deixa eu ver o comprimento aqui De qual rodada é Enquanto você Corte o comecinho da segunda etapa A gente vai passando aqui Os grupos, né? E também, ó Dia 10 É domingo Às 4 da tarde São Bento e São Paulo Santos é Aldax Botafogo e Capivariano Oeste 15 de Piracicada Linense e Ferroviária Corinthians e Novo Horizontino Mongi e Palmeiras Rio Claro e Ponte Preta Red Bull Me dá as as Red Bull e Ituano E Santa Fé e São Bernardo Seremos todos os jogos Às 4 da tarde No comprimento Portanto, aí Da 15ª rodada Da temporada 2016 Muito legal, hein? Muito legal Alô, Domingos Machado O Machadão Tá ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, Machadão? Um abraço pra você, cara Quero ouvir sua voz aqui, cara Machado mora na Vila Formosa Em São Paulo Eu tô vendo aqui as fotos Que o querido Domingos Machado Manda pra gente Aqui Tem alguma foto feia Machado Você é uma figura, cara Tem foto aqui Que não é nem pra abrir, cara Obrigado, Machado Pela audiência Pelo carinho, cara Domingos Machado É, garoto Quero ouvir sua voz aqui Grande abraço, hein? Dererê 81 Também tá ligado aqui O cara tá dizendo Que tá rouco Quem que tá rouco aí? Tá rouco Não dá pra falar nada, é? Um abraço aí Tá começando O segundo tempo De Palmeiras 2 Rosário 1 Três voltas Do ponteiro da segunda etapa Tá começando O segundo tempo Amigo torcedor da Argentina Em Me Buenos Aires Querida Ah, garoto Deixa eu ver no meu Facebook Quem tá ouvindo aqui O Brandão Tá mandando um recado pra gente Alô, Brandão Um abraço pra você, cara Puxa vida Muito legal ter você por aqui também Um abraço pra Viviane Renato Chacrinha também Tá ouvindo minha transmissão Um abraço pra você, Renato Muito legal ter você aqui No futebol ao vivo, né? Muito legal Um abraço pra você, cara Sabe quem tá ouvindo também? Oswaldo Pigato Júnior Grande Oswaldinho Muito legal também você Curtindo a nossa transmissão aqui Pelo WhatsApp Vivo Tudo E mandou também um recado Pra esse começo de segunda etapa No futebol ao vivo No futebol Pela internet Ó, ninguém escapa A matéria é do futebol anterior O Real Madrid Também tem matérias lá no No aplicativo Do futebol interior Muitas notícias, né? Do futebol do final de semana Placar ao vivo Bombando com os detalhes, né? E também Grandes jogos E grandes informações O que eu dizia aqui Ninguém escapa É uma matéria da CPI, né? O senador Romário Enfrentou mais uma queda de braço Na frente da CPI Do futebol brasileiro Hoje O ex-jogador Teve dificuldade De se reunir No número mínimo De senadores Pra fazer aí As votações Mas conseguiu Por fim Aprovar A convocação Do depoimento Do ex-dirigente Da CBF Marco Polo Deunero E também Ricardo Teixeira Essa era necessária A presença De seis Dos dez senadores Que compõem a CPI Para votarem aí Pra votar O requerimento Que pediam A convocação Dos ex-dirigentes Da CBF Mas Com a sala esvaziada Com o Mário Teve que buscar Senadores Nos corredores Olha que absurdo Pra fazerem aí Telefonemas E até mesmo Acionar suplentes Do colegiado Pra assinarem A lista de presenças É um absurdo isso aí O cara é canha Pra isso É pago Pra isso aí Ele nem Nem comparece Muito legal Ternaltas Ternaltas Que navegam Com a gente Aqui ó Que navegam Com a gente Aqui no Futebol Ao Vivo Pelo DDD67 Aqui quem tá ouvindo Na minha transmissão É Orlando Tá dizendo aqui Que vai compartilhar Com os Aquidauenses Essa interatividade Obrigado Agradeço de coração Alô Sinop Ô Francisco É você que tá ouvindo aí Um abraço Francisco O Rosário empata Agora nesse momento 2 pro Rosário 2 pro Palmeiras Também é um grande jogo Do Palmeiras Contra o Rosário 2x2 Ô Francisco Quero ouvir sua voz Aí cara Sinop Não mata Se ligado na minha transmissão Vai começar a segunda etapa Aqui na nossa transmissão No Futebol Ao Vivo Muito legal ter você aqui ó No Futebol Pela internet Pelo aplicativo Desportes Da Rádio Futebol Ao Vivo Vai começar a segunda etapa Brasil Entre a vara de jogo em Bogotá na Colômbia Coríntia 0 Santa Fé 1 Palmeiras vai empatando com o Rosário na Argentina Nesse meio de semana A cobertura da Copa Libertadores Pra você no Futebol ao Vivo No passado Tirar a mãe preta do Cerrado Bota o rei Congo no Congrado Brasil Pra mim Pra mim Vai começar o segundo tempo A saída é corintiana olhando pra tela do computador à esquerda do seu mouse O Corinthians Consequentemente à direita o time do Independiente Santa Fé Vai gerando o cronômetro O árbitro do jogo 1x0 pro time do Santa Fé Amigo Torcedor Vou ser ligado na minha transmissão Aqui no Futebol ao Vivo Tá tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Vem aí mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui ó No aplicativo das portas do seu celular Hoje Especial pra fiel torcida corintiana Muito legal ter você por aqui ó DDD Qual é que é o DDD aqui? É o Geraldo de Recife Qual que é o seu DDD Geraldo? 81 Alô Geraldo Quero ver sua voz aqui cara Serras na bola Tirou pro gol O Cássio Segura o goleiro O corentiano Ninguém parou pra pegar o cara Hein? Hein Geraldo? Boa noite Jarbas Aqui é o Geóge do Recife Pernambuco Ok? Torcedor do Esporte Clube do Recife Bom trabalho aí Tô ouvindo sua Narração aí Um bom trabalho Ok Jarbas Abraço Querido Geraldo Na foto aqui você tá no travesseiro Você já tá deitado amigão? Tô vendo uma foto aqui Você esticadão Muito bom Aliás não é Geraldo É Geóge Eu sempre falo errado né O Geóge Falei Geraldo Eu errei né É Geóge É que eu tinha já Feito lá O registro né Então é Geóge De Recife ligado Na amiga transmissão Aqui aparece pela direita Campo de defesa Vai sair jogando outra vez O time do Corinthians Amigo torcedor Com duas voltas Primeira etapa Já passou Segundo tempo Agora a bola tá rolando Amigo torcedor Um pro time do Santa Fé De Bogotá Da Colômbia Zero pro Corinthians Lateral pela direita Tocou na bola o Valência Valência faz a ligação Botou o pé direito na bola Faz a ligação Botou um pouco ali na metade do campo Agora com o Peraza Peraza na bola Tocou pela ponta direita Solta a bola Vai pro cruzamento Olha aí ó Levantou pra cara do gol Subiu a zaga Tira o perigo Iago Apareceu na Naga Botou pela liga lateral Lateral o Taula Tocou na bola Caminhou pela direita Vai fazer ligação Na direita O árbitro manda Seguindo Da direção Aí ficou como falta Você confia Mas é Jorge né Obrigado Jarbas É o Jorge Isso Jorge de Recife Muito bem garoto Muito legal Ter você por aqui ó Recife Lá no Pernambuco Ligado Na amiga transmissão O jogo tá parado Lateral foi cobrado O Corinthians Bate bola Parece que tá ganhando 2x0 o Corinthians né Tá perdendo de 1x0 Cássio vai botando na bola O pé esquerdo faz a ligação Levanta lá no campo De ataque Olha o Coringão Boa bola na tabelinha Luca perdeu lá Levantamento Volta pro time da Colômbia Outra vez aqui na direita Com a tentativa de centro E a centro dominou Perdeu a posse de bola Voltou o Corinthians E agora E agora Timão Corinthians na bola Tentou Luca Bateu Voltou A tabela Foi solta Pela direita Ela fica pra Guilherme Guilherme pro Wendel Wendel na tabelinha Vai fazer a ligação Pra Luca Pede lá na entrada Na grande era Vamos pressão Corintina Vamos Coringão Vamos Corinthians Abriu pra Boro Tabelinha Vem fazer a ligação Vai bater Vai bater Vai bater Tem alteração Já já O jogo tá parado O Palmeiras mexe Já já Aqui voltou Pela direita Aparece Outra vez O time da Colômbia Santa Fé Vem pela Convalência Pela ponta Com Cernes Levantou Preferiu virar o jogo Olha aí Inverteu Pela direita Pro Talva O Talvaro O Talvaro Não foi na bola Ela foi pela liga Lateral Uma remessa Uma normal Quase na marca De 5 Amigo torcedor Quase 5 Da etapa Final Amigo torcedor Você falou aqui Ronald Que tem mexeu no time Qual que é a sua opinião Diga aí O que você acha Que deveria fazer O técnico Tite Você que tá vendo o jogo Pela TV Curtindo a minha transmissão Eu quero ouvir sua voz aqui Luca Vem de novo Olha o Corinthians Trocou de pé Pra entrada Na grande Ela bateu Travado Na zaga Fica pra Mina O Talvaro na bola Faz a ligação Botou na corrida Na corrida Tentou Gomes Apareceu Esticando a perda No dizigo Ela foi pela linha Lateral Arremesso Manual Apareceu Iago Empurrou pela linha Lateral Arremesso Manual Um amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Jogo tá parado Aqui na direita Campo de defesa Hein Ronald Na sua opinião O que você acha Que deve mudar No time aí Você falou que Gostaria Que mudasse o time Quero saber A sua opinião Aqui Placar de 1x0 Pro time da Colômbia Você mudaria o que aí Ronald Tem que botar Romero E Danilo E tirar esse Guilherme Que esse cara Não tá jogando nada Botar isso com pouco Pando espaço Entendeu? Bota o cara Que vai pra frente Vai derrubar a pauta Vai acabar a pauta E é assim Legal Ronald Ouvindo a minha transmissão Aqui no futebol Ao vivo Muito legal Tá na Bahia Tá ligado na Bahia Você já ouviu A marca de 5 Amigo torcedor Atenção Intel marca 5 Etapa final Girando Placar Libertadores Santa Fé 1 Corrente a 0 Palmeiras 2 Rosário 1 Futebol ao vivo Oferecimento Wizard Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bima Que futebol Não pude visibilizar O que você gosta De ouvir O que você gosta De ouvir O narrador Exposivo Que transmite emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui Outra tentativa No time do Corinthians Quase o Elias Quase ele A bola O goleiro E o gol Quase Eu tô falando Aqui que o Ronald E o Ronald É o nome do filho Do Hélio Não é Hélio Tem que botar Romero Não é isso Se for homem Vai chamar Ronald Lorena Entendeu E eu me chamo Hélio Hélio Isso aí Beleza 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 Hélio Ouviram minha transmissão Aqui no futebol Ao vivo Jogo tá parado De novo Pela direita Quase na marca De 7 Corinthians vai perdendo Aposta de bora Vai na tentativa Tá madurinho também O gol corintiano Não sei se você Tá notando isso Não sei se você Concorda comigo Tá madurinho O gol de parte Do Corinthians Em Bogotá Na Colômbia Aqui no futebol Ao vivo Aqui de novo Vai sair jogando Na direita Campo de defesa O time de Bogotá Vai fazer o levantamento O Tálvaro O Tálvaro tocou Empurrou no campo Por ataque Iago ficou no peito Botou no terreno A tabela foi soltada atrás Iago pro Felipe Ele prefere deixar Um pouco mais à frente Pra tentativa O Henrique Prefere vir ao jogo Botou pra Fakni Pela ponta direita Busca o jogo aqui Giovani Augusto Giovani pra tabela Botou pela ponta direita Mas volta a bola Mas o que que é isso Abriu atrás Pro Grano Cássio Bota o Pescando Na bola de novo Faz a devolução Botou pra Henrique Do Coduro Central Ele olha o posicionamento De cara a companheira Aqui na direita Campo de defesa Né Jorge Jabas Jabas A boa noite pra você Todos os recifenses Adoro seu programa Um abraço Para os recifenses Pernambucanos E olendenses Pra você Jabas Te adoro Legal garoto Recife ligado Na minha transmissão Quase 10 Segunda etapa Direto pra você De Bogotá A Colômbia E é mais uma grande jornada internacional aqui no Futebol Mal Vivo. No aplicativo no seu celular. Otávaro vem. A posse de bola vem pela ponta direita. Está liberado. Vem pelo lado Otávaro. Levantou a meia altura na bola. Tentou. Tocou na zaga. Tira o perigo. Ficou fora da grande. Ela vem Bruno. Para a resposta. Giovana Augusto vem. Ele faz a ligação. Valência encostou o estoque para Bruno no meio do campo. Bruno preferiu virar o jogo. Abriu no peito do Lucas. Botou no peito. Bruno no terreno. Preferiu fazer evolução. Botou curtinha essa bola para Wendel. Ultrapassou. A metade que vira o gramado. Acessa o ataque. Comparteira. Jogada botou para Guilherme. Guilherme pressionado. Voltou. Gotijo encortou. Encortou o espaço ali. Ela fica para Giovana Augusto. Giovana Augusto. Número 17. Prefere votar. Sente pressionado. Prefere votar toda a defesa aí. Voltou para o Cássio que abandona a meta. Sai jogando com a perna esquerda. O goleiro do Corinthians. O Cássio quase na marca de 10. Lá na esquerda o Wendel. Preferiu votar outra vez essa bola para o Cássio. O Cássio na tabelinha para Iago. Ele movimenta com o time do Corinthians lá no campo de defesa. Vai sair jogando, né? Que coisa. O Corinthians parece que está ganhando o jogo, gente. Não é possível. Toca essa bola para frente. Filho, é lá. Wendel para o Ligas. Entregou para Guilherme. Solta a bola. Lá vem o Corinthians. Bota pela ponta esquerda para Luca. Luca. André pede na frente. Vai fazer o levantamento. Estica entre a zaga. Afasta a defesa. Cortou. Ela fica fora da grande área. O Serras perdeu para o Corinthians de novo. Giovanni Augusto botou pela lateral para Fagner. Fagner voltou. Henrique. Henrique na tabelinha botou pela Giovanni Augusto. Levantamento para a entrada da grande área. Subiu. A zaga de novo. Empulga. Sabora Gortijo. Fica para Serras. Tira de qualquer maneira. Levanta o cabeça. Botala o campo por ataque. Ela vai ficar para a tentativa do Otero. Faz a proteção. Leva a falta. O árbitro. Entende que a saída de bordo do Bruno. Foi pela linha da terra. Um arremesso normal. Quase na marca de 10. Amigo torcedor. Você vai ouvir a marca de 10 em Bogotá, na Colômbia. Então marca 10 voltas. Etapa final. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Depertadores América em Bogotá, na Colômbia. Santa Fé ou o Corinthians não tem nada, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Vivo. Jamais. Vou pular agora o esforço do que transmissão emoção. Pois é. É o aplicativo de esportes, né? Lá vem Corinthians. Aperta pela ponta esquerda. Dominou na entrada da grande. Olha o Coringão. Olha o Coringão. Pela ponta esquerda. Dominou na entrada da grande. Ela tirou o Lucas para o gol. No poste. Ficou fora da grande área. Proteção da zaga. Tá madurinho. O gol corinteno de empate, hein? Tá madurinho. Giovani Augusto levantou para a área. Subiu o Mina. Meteu a terceira bola. Passou para o Bruno. Voltou para Felipe na tabelinha. Recupera a pressão. É outra vez o time do Corinthians. Tá madurinho. Lucas no peito. Dominou para a tentativa de bola de Bruno. Levantou. Sobe de novo o Mina. Aparece nessa sequência. Ela jogou o decídio. O Gomes perdeu. Voltou para o Bruno. Tabelinha fica de novo para o Corinthians. Para a faca. Levantamento na entrada da grande. Ela vai pintar. Vai Lucas. Vai pintar. Lucas. Passa na cara do atacante. Essa bola. Mas que furo. Esse, hein? Foi para a bola. Ela foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Amigo torcedor pro time do Santa Fé Cobrar. Aqui no Futebol ao Vivo. Para você que navega no ar, na terra, no mar ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Aliás, sabe o que a gente fala aqui? Que você está num cantinho qualquer, em qualquer parte do planeta Terra. Mande um alô. Tem internet de várias partes do planeta ouvindo a gente. Você até que está pelo telefone aí. Aperta nosso aplicativo aí. Na página do aplicativo tem ali um ícone de WhatsApp. Mande um alô. Aonde você ouve a nossa transmissão. Eu vou colocar aqui no ar. Corinthians vem. Elias dominou na entrada da grande. Elias vai fazer. Fez. Fez. E aí, se você está num cantinho qualquer, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar. É do Corinthians em Bogotá, na Colômbia. Elias não perdoa a marca. Elias não perdoa a marca. É gol, 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 gol. E aí, se você está num cantoинhal, gol, 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 gol. E aí, se você está num canto, gol, 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 gol. É, gol do Corinthians, Elias e o Rosário vira o jogo contra o Palmeiras, 3 a 2 lá. Que coisa, falei pra você, tava madurinho, tava madurinho, a posse de bora melhorou bastante nos últimos minutos. É agora! Ser corintiano é assim, sofrer até o final, não é? Pois é, a fiel torcida corinthiana vai à loucura em Bogotá, na Colômbia. Olha o Corinthians de novo, tabelinha pra entrada da grande, ela vai entrando, vai entrando, pra fora do gol. Outra chance do Corinthians, quase hein? Impedimento anotado pela arbitragem, amigo torcedor. Em Bogotá, na Colômbia, o tempo não para. Intel marca 15 voltas do ponteiro, etapa final, é hora de girar o tempo, é o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Libertadores América em Bogotá, na Colômbia. Pelo que sim, pelo que não, senhor. Santa Fe 1, Corinthians 1, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizer. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizer. Por uma nação bíblica. Oh, 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 oh. Que bom. Não pude desintonia. Que você gosta de ouvir. Web e a rede. Jamais. O narrador expulsivo que transmite emoção. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, no aplicativo da Esportes, o seu celular. Ligado na minha transmissão. Diga lá, Orlando. Vai, Corinthians. Boa, Orlando. Dê-lhe, né, 79. Quem é? Vamos, Corinthians. Vamos virar, Corinthians. Corinthians. Um. Café. Um. Vamos virar, Corinthians. Coloca, Romero. Tá pedindo aqui o treinador. Tá pedindo pro treinador mexer no time, Wélio. Na Bahia. Ligado na minha transmissão. Volta aqui pela direita. Aparece Gordígio. Lava falta. Giovani comete falta. O árbitro tá parando o jogo pra apontar a irregularidade. Dê-dê-dê 38. Tá mandando um alô aqui. Alô, Júnior. Luciana. Carol. Alô, Jonathan. Onde é que é a cidade aí? Unai? Unai? Como é que é o nome aí, ô Jonathan? Manda um alô aqui, cara. Grava um áudio aí, ó. Ouvindo a minha transmissão. Nas Minas Gerais. A tentativa de levantamento de bola pra entrada da grande. Ela foi a zaga pra cortar. Aí a zaga. Ela fica na entrada da grande. Ela afastou. Dizinho fica pra fora. Lateral pro time do Santa Fecoabral. Estamos comandando o Corinthians aqui. Olha aí o Santa... Nem vou falar o jeito que o cara chutou a bola. Errou. Errou a bola, né? Osvaldo Coelho. Nosso querido Palmeiras. Tá ouvindo aí, Osvaldo? Seu Palmeiras, hein, cara? Boa noite, Jarbas. Aqui é o Osvaldo Coelho de Guarulhos. Passando aqui pelo jogo do Corinthians. Pra falar. Tô acompanhando o jogo do Palmeiras contra o Rosário Central. E o Rosário Central acaba de virar o jogo. Tava perdendo o jogo de 1x0. Empatou 1x1. Tomou 2x1. Empatou 2x2. E agora num pênalti. Virou 3x2 pro Rosário. O Palmeiras tem a vida muito, mas muito complicada. Nesse momento ele estaria fora da Libertadores. Beleza, Osvaldo. Obrigado pela audiência aí, cara. Quase que o Corinthians desempata. E o André quase, quase, quase. Passou renta o posto aqui enquanto o Osvaldo falava. Obrigado, Osvaldo. Obrigado pela participação. Apoiando, claro, a nossa interatividade. DDD. Deixa eu ver que hora que é DDD esse aqui. DDD. DDD 63. Ouvindo o 63, Mestre. Isso é você, Pedro. Oi, Jarba. Alô aqui pro Pedro aqui. Tô muito alegre e o Palmeiras tá perdendo. Ô, Pedrão, você é da onde, cara? Quero ouvir sua voz aqui. Da onde que é a cidade? DDD. Meiga 3 ligado na meiga transmissão. Aqui é lateral pro time do Santa Fé cobrar. Estamos caminhando pra marca de 20 voltas. 20 voltas! Já, já! Etapa final aqui no Futebol ao Vivo. E já, já teremos alteração no jogo, né? Alteração no time do Bogotá na Colômbia. Vai sair jogando pela esquerda. Agora, sem alteração, foi processada. Número 5. O Antico foi embora. O Pérez tá em campo. Jogo tá parado aqui na direita. Campo de defesa. O Pedro, de onde é aí? Goiatim, Jarba. Goiatim. Os palmeirenses aqui tão sofrendo. Opa! Abraço, Goiatim. Amigo torcedor ligado na minha transmissão aí. Muito legal, Pedro. O Pedro, eu tô vendo aqui a foto. Essa sua esposa chama Adriana, né? Manda um abraço pra Adriana aí, cara. Os dois ligados no DDD. Mega 3. A nossa transmissão aqui no Futebol, viu? A Adriana tá acordada aí ou tá dormindo já? Ou ela acompanha o futebol com você, hein, Pedro? Aqui voltou o Távara. Tocou na bola indizinho. Ela foi pela linha lateral. Tocou no Pérez. Foi pela linha lateral. Um arremesso, Marual. Vai ficar na migutu. Estou sendo aqui na esquerda. Wendel vem pra cobrança. É engraçado esse negócio de transmissão aqui. Durante muitos anos, a gente transmitia futebol. Eu nunca falava o nome das mulheres, dos internautas, né? Dos ouvintes na época. Hoje, internautas, né? Que é legal. Quando a gente fala o nome da esposa, ela tá meio cochilando, tá quase dormindo. Ela fala também. Quero ouvir a voz da Adriana aí, ó. Alô, Domingos Machado. Tá ouvindo aí, Machadão? Ô, Jarbas, por onde anda o Walter Cabeção? Ô, Walter Cabeção tá morando em Manaus, né? Você sabia disso? O Valtinho, ele tá morando em Manaus, cara. Hoje trabalha na CBN, né? É, grande Walter. Querido Walter, tá morando em Manaus. Ligado na minha transmissão. Pérez na bola. Dominou pra Serra. Esplantada na grandeira. Tirou. Fogna. Tira o pigo da entrada na grande área. Foi fora essa bola. O Walter Corrêa mora em Manaus. Viu, Machadão? Aliás, eu volto a 100. Você tá ouvindo aí, Walter? Manda um alô. O Machado também tá ouvindo a gente aqui, cara. Querido Domingos Machado. Lembrou do Walter Corrêa. Nosso querido Cabeção que mora em Manaus. Um abraço. Valtinho, grava um áudio aí, cara. Siga ouvindo. Vem Pérez na bola. Tirou pro gol. Cássio! Saiu o goleiro. Amigo torcedor. Em Bogotá, na Colômbia. O tempo não para. É, rapaz. Gente, ela tá marcando. 20 voltas. Etapa final. Hora de girar o tempo. O placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Libertadores América em Bogotá. Na Colômbia. Noel Capim. Santa Feu. Quarenta Azul. Nilson. Futebol. Futebol ao vivo. Oferecimento. Vivo. Não faça como o Deney. Tem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Futebol. Jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é. Sou eu. Tô aqui, ó. Deney é 39. Júnior, Luciana, Carol e Jonas. Deixa eu ver quem que vai falar aí. Quem é? Aqui é a galera de Caldas Novas. Caldas Novas Goiás. Dá um salve aí pro Júnior, Luciana, Jonathan e Carol. Vai, Palmeiras. Tô torcendo por ti, meu verdão. Um abraço. Caldas Novas. O Gomes tentou fazer a ligação. O Rizinho, ela vai embora pela Liga de Fundo, né? Alteração. Lucas tá indo embora no lugar de Romero. O Michael, número 22, tá entrando. Deixa eu ver qual é a mudança. Número 10, o Guilherme tá indo embora, né? Guilherme tá indo embora. E o Michael tá entrando no time do Corinthians. Diga lá, Pedro. Ô, Jabra, já tá dormindo, Jabra. Eu tô aqui vendo os palmeirenses sofrerem aqui. Manda um abraço pra Adriana depois, cara. Que legal. Aliás, vou mandar um áudio pra você aqui, ó. Vou mandar um áudio aqui, ó. Ligado na minha transmissão. Querido Pedro, ouvindo o futebol ao vivo. A nossa jornada esportiva. Manda um abraço pra ela aqui, quer ver, ó. Alô, Adriana. Você tava dormindo ontem, Adriana. Deixa ela ouvir esse áudio aqui, que ela vai ouvir amanhã. Então é... Bom dia, Adriana. Ontem, você não tava ouvindo o jogo do Coringão. Porque a interatividade é assim. A gente grava pro dia seguinte. Um beijo pra você, Adriana. Obrigado pela audiência aí, cara. Você viu? Aí, mandei o áudio gravado amanhã, Adriana. Na hora que ela acordar, ela vai ouvir aí. O nosso alô, né? Aqui no futebol ao vivo. Delerê 89. Quem é? Alô, Piauí, ligado na transmissão. Muito legal, hein, gente? Volta aqui. Aparece o Piraderito, o time do Santa Fé. Olha aí. Na ponta esquerda pra Valência. Vai ao fundo o cara. Opa! Derrubaram o Gizão. Te ouve e volta. Tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade. Altair Delfenas. Tô ouvindo aí, Altair Delfenas? É você, Altair? Tá ouvindo em Alfenas a nossa transmissão, cara. Muito legal. Deixa eu pegar aqui o áudio do Altair em Alfenas ouvindo a minha transmissão. Aqui no futebol ouvido. Deixa eu ver aqui CDDD34. Quem é? Quem é? Tá muito baixinho, né? Muito baixinho. Muito baixinho a transmissão. Agora cheio em Alfenas. Alô, Altair em Alfenas. Tá ouvindo aí, Altair? Grava um áudio aí, ó. Lá vem outra vez, amigo torcedor. Olha o time outra vez. O Santa Velha cruzou na entrada da grandeira. Felipe! Tira o perigo pra tá pra fora. Que susto, Felipe. Se cabeçou pra trás, cara. Serras vai para a cobrança. Ele escanteia o amigo torcedor aqui no futebol ao vivo. Aqui no futebol, pela internet. Escanteia. Serras levantou pra entrada da grandeira. Viva na entrada da grandeira. Tentou pro gol. Saiu a zaga! Iago. Ela fica pra Serras. Serras tentou por trás. Iago por trás. Não saiu ainda. Em cima da marcação. Tentou de presente. Aparece Giovani. Busca o jogo lá atrás. Já ele. No disparo da bola. Foi pela linha lateral. Arremesso normal. Lá vem outra vez. Olha o Santa Fé. Afasta a zaga. E o Palmeiras aí, o Jaldor? O Jardas, na Argentina o jogo está disputadíssimo. O Gabriel Jesus foi expulso. E na sequência o Lucas Barrios empata o jogo pro Palmeiras. E ele está vivo de novo na Libertadores. Olha. Está aí na briga. 3x3. Jogão de bola, Jardas. O Osvaldo. Osvaldo Coelho curtindo o jogo no Palmeiras. 3x3 contra o Rosário, hein? Quantos gols, hein? O Ricardo está mudando aqui, portanto. O Ricardo está dizendo aqui que ele está ouvindo minha transmissão em Santa Fé. É isso mesmo? Rorras, na entrada, na grande era pro Iago. Tentou, domina o Saicácio. Ô, louco. Tira daí, filho. Mas será o Benedito? Falei agora há pouco que o Altair está em Alfenas, meu filho. Estou ouvindo, Altair? Estou aqui, mano. Olha o Santa Fé. É o meu bairro, hein? Está aí, mano. Dá um pause aí no aplicativo, Altair, pra gente ouvir sua voz limpinha, cara, tá? Dá uma paradinha aí no aplicativo aí e você grava o áudio com calma, com tranquilidade. Não tenha pressa, tá, filho? Fica calmo aqui também em casa, tá? Se a gente precisar parar a transmissão só pra ouvir você, eu faço isso. A nossa transmissão é interatividade. E o cara fala, ô, Jarbas, tem muito alô aí. Cara, eu prefiro colocar o 20 no ar com o aplicativo do WhatsApp do que narrar o cara chutando um bicão pra campo, pra, né? Pro pó da bandeira desse canteio. Tem umas coisas feinhas que os caras fazem, né? O jogo tá parado por aqui. O jogador do time do Corinthians, número 28, vai ser atendido fora do gramado, o Felipe, né? O jogo tá parado, Orlando, ligado na minha transmissão. Lá em Aquidauense, no Mato Grosso do Sul. Abraço pra você, Orlando! Legal, cara! Muito legal ter você aqui. DDD 34, em Minas, também tem o aplicativo ligado na minha transmissão. Não consegui pegar o nome aí. Tá muito baixo o áudio, né? Tá muito baixo o áudio. O Hélio também ligado na minha transmissão. A gente falava aqui do... Do Ronald, de Lourenço. Tem três... Quantos anos tem o... Ele é, hein? O menino? Tem apenas três anos. É isso aí. Confirmou por ele. Amigo torcedor, estamos caminhando pra você ligado na minha transmissão. O futebol 11h33 da noite. Um a um é o placar. Lateral vai ficar pro time do Corinthians aqui pela direita. Amigo torcedor. O Corinthians aí na tabelinha. O Santa Fé pegou o remoto. A tabela foi solta quase na marca de 30. O tempo vai passando. Amigo torcedor. Uma a um é o placar. Aqui no futebol ao vivo. DDD 35, quem é? Tô aqui, Jarbas, curtindo vocês aí na rádio. Ah, garoto. Então me confirma aí. É o Fenas que você mora mesmo, ô Taíra? O DDD 35, o DDD 35 é o Fenas. Aí você confirma o áudio depois aí. Quero ouvir sua voz. Quase 30. O tempo vai passando. Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo. Quase meia hora da etapa final. O Corinthians vem. Pintou um segundo aí, ó. Aqui pela ponta direita, 40. Fagre. Livrou dos primeiros. Fagre tentou levantamento pra cara do gol de cabeça. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. O Zapata segura o goleiro. Colmeiro testou, era ele, agora o goleiro, o gol. Subiu, meteu a testa na bola, o Zapata. E a tentativa era direita do Fagre, foi um negócio legal, né? Cruzamento do Fagre, foi realmente muito bom. O Romero lá na área, meteu a testa na bola. Não foi com força, mas aí o goleiro acabou quase que aceitando, né? Quase que aceitando, né? Pra você que navega comigo aí. Alô, porções no interior da Bahia. Quem tá me ouvindo em porções aí, hein? Tá tentando saber como é que funciona o aplicativo. É só futebol, tá? Quarto e domingo, transmissão ao vivo. Fora desse horário, a gente não tá no ar, né? O aplicativo sempre tá fora do ar, fora de jogo. Mas em dia de jogo, tamo aqui. Quarto e domingo, viu? Um abraço porções inteiro da Bahia. Aí você fala seu nome, você fala o nome da sua cidade. Por que que você baixou o aplicativo aí da Rádio Futebol ao vivo? Metade do campo volta. Lá vem o Corinthians. A tabela vem pela esquerda, aperta e Valência recupera pro time outra vez do Santa Fé. O Independente vem de novo, afastou de novo pra Felipe. Felipe perde a direita, botou lá, lá no campo de ataque, na tentativa de Luka. Vem pela ponta esquerda, Romero botou no goleiro central pra Maico, pra Elias. Vem de novo, é ponto de cortar na ponta esquerda pra Romero. Romero domina, Romero vem pra bola. Ele vai fazer o levantamento ali, agora botou atrás pra Elias. Elias caminha, bota o pé direito na bola, vai lá. Fez o levantamento, arrumou de calcanhar, arrumou o Wendel, pela ponta, escapou. Pintou o segundo, pintou o segundo, hein? Pintou o segundo. Não, filho. O Wendel caiu, inclusive, nem tocou. Foi desequilibrado, Wendel. Ficou caído. Quase 30 contra a Gópera Vim outra vez. Olha o Santa Fé. Também ela vem pela direita, Omar. Omar tocou na bola, empurra pra Serras. Tocou na bola pela ponta esquerda, vai embora o time da Colômbia. Outra vez aqui, Valência. Escapou do primeiro, travou Fagner. Recupera pro time do Corinthians e sai jogando com Giovanni Augusto. Giovanni e Tabina, tabela de novo com o time do Corinthians. Vai embora pro campo por ataque, prefere fazer a tabelinha. Volta a jogada em que escapou Elias. Elias botou na ponta esquerda, na marca de 30. Registra aí, 30 voltas. Vem pela esquerda, Romero. Escapou do Outalvarez. Escapou, não. Esticou a perda. Apareceu Mina, cortando a trajetória da bola. Alivinha, de qualquer maneira, pro time do Santa Fé. Gomes na bola, domina. Lá vem Gomes. Vai fazer o levantamento. Empurra pra Ronras. Tentou, recupe de bola. Essa aí. Ela vai ficar outra vez de graça pro goleiro, amigo torcedor, fazer a defesa. O Galo perdeu pro Independiente Del Valle. Foi 3 a 2 o jogo, né? Mas a situação do Atlético, né? Vai passar de fase, tá muito bem conceituada, né? Amigo torcedor, em Bogotá, na Colômbia. O tempo não para. Intel marca meia hora. Ouviu aí? Meia hora. Etapa final. É hora de girar no tempo o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Libertadores da América. O Pelácia tá indo embora. Salazar 13. Aqui, uma ouve o Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizard. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bióquina. O futebol. O futebol. Não pude visibilizar. E você gosta de ouvir. O futebol. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. O aplicativo de esportes da FIA, o Torceira Corintiana. Dia de jogo, o futebol ao vivo vira corintiano. Pela direita, campo de defesa. Zapata. Zapata movimentou. A tabela fica de novo no campo de defesa. O goleiro bota a resposta no campo de defesa. Aparece lá. Mina. Mina domina. Um pouco atrás pra Tarlígio. Ele caminha de novo pro time da Colômbia. Vai embora o Santa Fé. Além da metade do campo, vem Mina. Curtinho arrumou pro Pérez. Pérez arrumou pro Rorras. Rorras pra Pérez. Dominou. Vai fazer a finta. Tentou o levantamento. Caiu. Caiu. Coelho Trotsky. Não vi nada. O dizia do Romero. Ela foi pela linha lateral. Arremesso pro Santa Fé cobrar. Trinta e três quase. A cobrança foi feita. Dizia na zaga de novo. Ela foi pela linha lateral. Arremesso normal. Um amigo torcedor pro time da Colômbia cobrar. Aqui no Futebol ao Vivo. Quarta-feira de Futebol. Quarta-feira de Libertadores América. No domingo volta o Campeonato Paulista. Os grandes jogos com cobertura do Futebol ao Vivo. Jogo de novo tá parado aqui. Mas que demora, hein? Pra cobrante no lateral, hein? Aqui aparece pela ponta direita. Solta a bola de novo. Na tentativa de bola o time de Santa Fé. Escapou Valência. Tocou no Giovani. Voltou pela ponta esquerda. Alencação fica de novo pra tentativa de Salazar. Salazar empurra pra entrada da grandeira. Felipe! Meta a terça na bola de via. Fica pra Salazar. De rado. Giovani Augusto movimenta de novo na tabelinha. Abre pra Fagner. Explodiu no jogador o Santa Fé. Forte o cara, hein? O Dizio, mas aí não dizia. Não conseguiu o componente da jogada. Ela foi pela linha lateral. Arremesso manual. Felipe cobra falta. O lateral, aliás, né? Cobrança foi feita. Chegou Felipe! Felipe pra fazer o domínio de bola. Já põe a resposta no jogo. Vai caminhando outra vez. Amigo torcedor, o time do Palmeiras que vai empatando. Vai empatando. É 0x0. Aqui volta pela ponta esquerda. Solta a bola de novo com o time do Corinthians. Recupera na devolução. Volta. Aparece na tabelinha. Vai embora, amigo torcedor. Aqui aparece outra vez. O time do Santa Fé. Tentou fazer o cruzamento. Tentou. Opa! Proteção da Zaga. Iago faz a proteção. Empurra-se. Bola pela linha lateral. Arremesso manual pro time do Santa Fé cobrar. Quase 38. Já e meio, né? Quase 40. Já, já. Etapa final. Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo. Léo vem na tabelinha. Empurra pra Otáua. Otáua vem com o Romero. O Romero vem pra ligação. Batendo Otáua. O árbitro confirma. Porque o bandeira confirmou. Ela foi pela linha lateral. Arremesso. Marmal. Tá apontando o árbitro. Amigo torcedor. Agora há pouco foi chamado o Elias. Número 2. O Elias deve voltar pra trás. E o Marcelo deve comandar. Portanto, amigo torcedor. A padaria lá na beira da avenida, perto do Éden, né? Placar, amigo torcedor. Esse restaurante tem bacalhau Sorocaba. Depois você coloca no Google aí. Bacalhau Sorocaba. Vai aparecer uma matéria que nós fizemos aí numa casa sensacional no Éden. Que vende bacalhau. Placar, amigo torcedor. De uma a uma o tempo não para. Você já ouviu a marca de 35 voltas. Intel confirma 35. Etapa final. É hora de gerar o tempo. O placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Libertadores da América. Coríntia Azul, Santa Fé 1. O Palmeiras vai empatando agora, viu, Nilson? Futebol ao vivo. Oferecimento. Vivo. Não faça como o Deney. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Vivo. Jamais. O lavador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. E o Fluminense classificado é outra fase, hein? Ganhou agora há pouco o Fluminense. 37. O tempo não para, amigo torcedor. É o finalzinho do jogo em Bogotá, na Colômbia. O Santa Fé recupensa lá atrás. Aparece na tentativa de bola ali. Serras. Serras com Salazar. Salazar pra Mena. Movimenta. Olha o Mena. Abriu pra Rojas. Bloqueou a passagem. Chegou a zaga. Corintena cortando. Ela fica pra Michael. Michael por isso. E isso pra André. Olha o André. Preferiu botar pro Michael pela ponta esquerda. Lá vem do Mena. Olha aí o Romero. Vem Corinthians pra entrada da grande. Ela vai, faz a fita. Tentou dar o drible pra entrada da grande. Ela foi o furo. Cruzou na cara do gol pra André. Bateu. Ela vai entrando. Vai entrando pra fora do gol. Sem ângulo, André. Tentou ali. Prima, né? Foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Tá apontando o árbitro. Tiro de meta pro time Amigo Torcedor do Santa Fé. Tentou, né? Tentou. Tem que tentar, né? Se não tentar ou não, você já tem, né? Quase 40. Vai acabar o jogo Amigo Torcedor em Bogotá, na Colômbia. No estádio El Capim. É? El Capim? Já viu o nome do estádio? Ou Capim. Que história, né? Já no Brasil não combina, né? Mas é como é que está no El Capim. Aparece o Tauro. Tocou na bola o lateral. Ele vem por dentro do botão pra Salazar. Prende um pouco a bola. Empurra pra Gomes. Quando esfaixa a proteção da bola, vira o curvo. Deixa a bola com ele ali. Pra Altávaro, na corrida, essa bola. Não foi. Ele não foi. Ela foi. Amigo Torcedor pela linha de fundo. Tiro de meta. Tá apontando o árbitro. Pra você que navega no ar. Da terra, no mar ou num cantinho. Qualquer desse imenso globo terrestre. Vai voltando o Cássio aos poucos. Pegou a bola. O Gandorinha que estava ali atrás sumiu, né? Então tem que o próprio jogador ir atrás da bola. Placar, amigo Torcedor, de 1 a 1. No estádio monumental. Em Bogotá, na Colômbia. Aqui no futebol ao vivo. Sai jogando lá. Outra vez no campo de defesa. Amigo Torcedor, o time do Santa Fé. Vem pra ligação. Botou o pé direito na bola. A tabela forçada pra atender de Perlaça. Perlaça tocou na bola. Perlaça tocou na bola. Caminho voltou. Volta pra ele. A tabela é boa. Perlaça na bola. Tenta a ligação. Disputou com dois jogadores. Vai ficar na direita. Fega ele pra cortar a trajetória da bola. Alivinha de qualquer maneira. Amigo Torcedor, no comecinho da segunda etapa. Aqui no futebol ao vivo. 38, quase 40. O tempo vai passando. Amigo Torcedor. Volta pela ponta direita de 1. A tabelinha do time do Corinthians. Opo, e falta. O árbitro tá apontando. Uma falta. O jogo tá parado. Amigo Torcedor. E é do meio da rua essa cobrança. Finalzinho do jogo. Quase 40. Tá parado o jogo aqui. Tem a cobrança de falta. Arruma a barreira, portanto, aí. O árbitro do jogo. Demora assim um pouquinho aqui pra arrumar essa bola ali na marca da cá. O escanteio. Vai ser amigo Torcedor do Palmeiras. Do Palmeiras com uma menos, né? O árbitro vai autorizar. É uma cobrança perigosíssima, hein? E pode pintar um chute direto também, né? Vai autorizar o árbitro. Na liga da entrada da grandeada. Ficam mão montuada de jogadores. Eles perfilados, né? Um pouco do São Bento, um pouco do Atlético, né? Olha aí. Vai autorizar o árbitro. Prepara-se pra cobrança, amigo Torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Santa Fé e Corinthians, hein? Santa Fé e Corinthians. 0 a 0. Vai autorizar o... O Omar tá tendo rápida, né? Vai pra rápida defesa, mas tá demorando, hein? Prepara-se pra cobrança, Omar. Placar de 3 a 5. Virando aí já dá. Vai autorizar. Autoriza o árbitro. 4 na barreira. Falência tirou pro golo. Longe do gol. Longe do gol. Ouveu aí. 40 voltas. Etapa final, amigo Torcedor. Então, confirma. 40 voltas. Etapa final no futebol ao vivo. Girando o placar. Chegou na faculdade há pouco. 3 pro time da casa. É um a um ao placar, amigo Torcedor. Futebol ao vivo. Oferecimento. Wizer. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizer. Por uma nação bi-maquinha. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude visibilizar. E você gosta de ouvir. Não pude ouvir. Jamais. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Brasil. Pois é, sou eu. Ia falar do Palmeiras. Está 3 a 3 lá. Finalzinho do jogo. Aqui também final do jogo. 41 voltas. Em Bogotá, na Colômbia. Pariga perto. O time da casa. Aparece Gordiccio. Gordiccio na bola. Gordiccio na bola. Prefere virar o jogo. Abre o prancho. Tocou na bola. Preferiu voltar um pouco mais atrás para a tentativa de mina. Vem para apoio. Botou na entrada da grandeira para a Gomes. Está de frente para o gol. Olha aí. Arrumou para o Valencia. Com força demais. Ela vai embora pela linha de fundo. O árbitro está apontando aí. Amigo torcedor. O finalzinho do jogo. Tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. 42 voltas. Vai acabar o jogo. Amigo torcedor em Bogotá, na Colômbia. Aqui no futebol ao vivo. Deixa eu ver se a mensagem chegou agora. DDD meia. DDD meia a dois. Quem é? Podem terminar esse jogo. Dois a um ainda. E levar a virada daqui a pouco. Deixa eu ouvir de novo sua mensagem. Falou baixo. O Corinthians ainda vai ter esse jogo. Dois a um ainda. E levar a virada daqui a pouco. Muito bem. O internauta está se manifestando aqui. Dizendo que vai ser mais. Quer mais gols do Corinthians. O encerramento da jornada. 43. Vai acabar o jogo. Amigo torcedor. Empate. Quem sabe no finalzinho. Seria loucura de nós. Seria loucura pedir isso. Vai autorizar o árbitro final do jogo. Placar de um a um aqui no futebol ao vivo. O jogo está parado aqui. Diz que não ouviu falta. Pela lateral direita. Volta o time do São Paulo. Uma falta atrás da outra. O Gizão manda a sequência. Na Colômbia. Vem pela ponta. E diz. Chegou rasgando. Álvares. 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 Ela foi para fora. Amigo torcedor. Foi embora pela liga lateral dele. Ele é 77. Quem é? Vai perder nada. Não vai fazer o segundo com 48 minutos. Você vai ver. Vai Corinthians. Deixa eu ver de novo aqui a abertura. Vai perder nada. Não vai fazer o segundo com 48 minutos. Você vai ver. Vai Corinthians. Vai ser dois a um para nós. Muito bem. Vai Corinthians. Está apostando em dois a um. O torcedor ligado na minha transmissão aqui no futebol vivo. Vem pela direita. Solta a bola de novo pela metade do campo. Outra vez o time da casa. Vem tocando na bola o Santa Fé. O virizinho. Ela foi pela linha lateral. Uma remessa manual. Vai ficar na amiga torcedor. Porque houve uma falta no meio campo. No número 10 deles. Jogo está parado. É falta. Amigo torcedor aqui no futebol. O Pérez vai para a cobrança. Prepara-se para a cobrança. Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo. O Pérez vai para a cobrança de falta. Quem sabe o lançamento aí faz um gol, hein? Perda esquerda. Levantou para a entrada da grandeira. Subiu. A zaga de novo. Explodiu essa bola pela linha lateral. Arremessa o marmal. Está apontando o árbitro aqui no futebol ao vivo. O árbitro vai pedir a bola 46. Pelos últimos 30 segundos de jogo. O árbitro vem. O Santa Fé dominou. Serra a entrada da grandeira. Bateu o mar em cima da defesa. Ela fica tocando no Felipe. Ficou aí o lado esquerdo aí com a bola. Eu fiquei com a bola. Aparece o Tau pela ponta esquerda. Vai fazer o cruzamento. Pé da direita. Na bola vai cruzar. Voltou para o Tau. Dividiu a zaga. Iago. Chegou Iago. De novo para cortar a trajetória da bola. Na direita. Amigo torcedor no campo de defesa. É uma falta procurante. As cobraram. Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo. Tem endereço. Essa bola. Reclama. Reclama de um pênalti que não existiu. Uma reclamação improvável. No mínimo. O jogo está parado pela ponta direita. Solta a bola de novo outra vez. Amigo torcedor aqui na direita. Campo de defesa. Isso aí é um... É um modem. Onde você pega a internet sem fio. Estou trazendo aqui na cabine um modem. As pessoas estão curiosas. Tem que querer saber o que é isso. É um modem. É um modem para você trabalhar. Amigo torcedor. 45. Tempo reglamentário esgotado. Vamos a 47. Ouviu aí? Em Bogotá, na Colômbia. O tempo não para. Em Telmarca. 46. Serras para a área. Felipe Cortou. O jogo está parado. 48. 46. Vamos a 49. Volta pela ponta direita. Ela vem outra vez. O São Ben. Na tentativa ali. O domínio de novo. Ai meu. Será o Biridito. Vai falar o nome do santo aqui. Mas será o Biridito. O Tau. Na bola. Levantou para a entrada. Na grande. Ela vai entrando. Vai entrando. Cássio. Botou a muñeca na bola. Foi fora. Quase o Santa Fé faz. Quase o Santa Fé. O desvio do Cássio. Ele está assustado. Prepara-se para cobrançar. Amigo torcedor. Lá da esquerda. Para a direita. Perna. Esquerda. Levantou. Cássio. Saiu do gol. O brasileiro representando o Brasil. O Corinthians. Saiu para fazer a defesa. Amigo torcedor. O Cássio antecipou. Fez a defesa. E valorizou ainda mais. Placar de 1 a 1. Corinthians 1. 1 também para o time do Guarani. Para o time. Amigo torcedor. O Santa Fé. 47. Vamos para as últimas. Última volta. Vamos para a última volta do Ponteiro. Amigo torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Saiu o Atlético na tentativa de bola. Outra vez aqui pela direita. Saiu o Santa Fé. Santa Fé na bola. Mina. Chegou Mina. Abre o Predilson. Jorizo para Giovani. Também ela foi solta para a tentativa do André. André botou o Ricão. A cangara empurra pela ponta direita. Abre para Decídio. Vem para o levantamento. Ele embora para a entrada da grande. Ela vai cruzar. Não alcança. Ela fica com o Corinthians tocar. Mas tira para o Felipe. Tirou a árvore do Felipe lá. Fica para Gomes. Gomes na bola. Tentou empurrar para a entrada da grande. Ela vai bater para o gol. Bateu travado. Abriu para o Maico. Para o Romero. O Romero dominou. Quarenta e... Quanto é? Quarenta e sete já. E quarenta e oito. Vamos a quarenta e nove. Colocaram mais aí, ó. Vamos a quarenta e nove. Amigo torcedor aqui. Na nossa transmissão no futebol ao vivo. Arbitroa para o cronômetro. Vai acabar o jogo. Amigo torcedor. Um para o Corinthians. Um também para o time do Santa Fé. Que vai empatando com o Corigão. Santa Fé vem pela ponta esquerda. Quem sabe o último lance. O Taufro na bola. Tenta o levantamento de bola. Vai fazer ligação. Cruzou na cara do gol. Dizion chegou a zaga. Alivinha aí. Acavadinha. Abriu para a Rojas. Rojas voltou. Contudo. Salazar atirou para perigo da entrada da grande área. A Colômbia vem de novo com Valência. Escapou do primeiro do segundo. Viu aí levantamento. Subiu a zaga. Não chega a sair. O Cássio evitou a saída de bola. Ela vai ficar amigo torcedor para o time. Outra vez o São Paulo sai jogando aqui no futebol ao vivo. Quarenta e nove. Vai acabar o jogo amigo torcedor. Corinthians que busca a classificação outra fácil da Copa América. Deu fogo aquele dia. Deu ruim como diz a moçada. Vai acabar o jogo amigo torcedor. O árbitro pediu a bola. Acabou. Acabou o jogo. em Buenos Aires. Aliás em Bogotá na Colômbia. Outro jogo do Palmeiras em Buenos Aires. Em Bogotá na Colômbia. Acaba o jogo. O placar de um para o Santa Fé. Um também para o time do São Paulo. Estou colocando aqui um ponto final na nossa jornada esportiva. O Nilson Ribeiro está chegando para encerrar. Obrigado pela audiência. Viu? Você que ouviu pela primeira vez. Você que baixou o aplicativo hoje. Está curtindo aí a nossa transmissão. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Vê se se cuida. Bem, se precisar, estamos por aqui no aplicativo de esportes da Rádio Futebol. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, nos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, nilsonribeirolocutor.globo.com ou pelo WhatsApp 6281425444. Nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim. Voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele, Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo é gratuito. Nós estamos nas três plataformas iOS, iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão. Tchau! 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 Tchau!